Você não pode comprar o vento, você não pode comprar o sol Porque eles têm tudo a ver com essa ideia de mostrar a continuidade ao longo da história Especificamente no caso de Ouro Preto Mariana, daquela região Da continuidade da escoliação, da expropriação Ou da consolidação de uma ideia de história aparente Através das edificações, ocultadora de uma essência sanguinária, destrutiva E feita de múltiplas raízes, indígenas, negras e do colonato europeu Então, talvez o primeiro documentário, ele expresse bem os processos que o Marx está narrando Na assim chamada acumulação originária E que vão definir depois, nos nossos próximos encontros O que o Harvey vai caracterizar como acumulação por espoliação No novo imperialismo Mas hoje a gente vai fazer um caminho um pouco mais cuidadoso De mostrar, então, a relação dialética entre totalidade e particularidade No processo histórico, em especial No momento em que o capital industrial se consolida como hegemônico E, portanto, vai definir não só a terra como uma mercadoria principal Para a construção de todas as outras mercadorias E quanto mais terra, melhor Mas não só na lógica do domínio Como na era anterior, mas na lógica da produção de novas mercadorias E consolidação de um mercado internacional A partir dessa expansão na produção ampliada Então, eu estou saindo de um processo de produção simples M, D, M, D, M, linha E avançando para um processo de produção ampliada D, M, D, duas linhas Eu deixo de fazer algo de forma mais artesanal Mais vinculada ao que o trabalhador pode edificar como meio de trabalho E começo a fazer algo de forma mais manufaturada Mecanizada Separando o produtor imediato dos meios de produção Não só do seu meio Mas como produtor e dono dos meios de produção Os quais ele vai começar a operacionalizar como trabalhador Empregado, assalariado de alguém Então, hoje a gente vai a partir Agradeço a vocês pelos elementos que vocês trouxeram ontem Quero reforçar que vocês têm a obrigação De dialogar comigo Ainda que eu tenha um caminho firme Na trajetória a partir da qual eu estudo Que é a teoria marxista da dependência Eu não acho que Eu não acho que ela sozinha Defina tudo Eu acho que ela em diálogo com outras leituras Vão definir outras possibilidades explicativas Tudo bem? Então, sintam-se à vontade para dialogar mesmo Ou para dizer Olha, desde onde eu venho eu não vejo por aí Acho que faz parte do nosso processo de construção Tudo bem? Então, reforçando A partir de agora A gente vai começar a perceber Que quanto mais o desenvolvimento das forças produtivas Se ancora em raízes firmes No capital industrial No capital industrial Tanto mais rápidas as mudanças no mundo Então, se no período de transição europeia Isso culminou no processo colonial Que culminou num tipo de desenvolvimento muito sugêneres Para as economias da região latino-americana No momento em que a transição na Europa se consolida E o capitalismo industrial vira a forma de ser hegemônica daquela região Muda também o jogo nas relações internacionais Muda o jogo nas relações comerciais Portanto, o ponto de inflexão do processo colonial Para as independências Não pode ser analisado fora do que está acontecendo Agora como nova dinâmica Novo padrão internacional Ancorado no capital industrial Tudo bem? Então não é estudar só as independências latino-americanas É estudar o contexto internacional em que as independências se dão E esse contexto internacional é o da supremacia Do moderno Estado de Direito E portanto, da relação do poder da burguesia De algumas burguesias nacionais De se internacionalizarem Contando com seus modernos Estados de Direito Então, isso por quê? Porque a partir de agora A gente vai fazer um debate Mais no interior do pensamento crítico latino-americano Sobre como determinados autores entendem essa transição aqui Ou seja, o fato da gente deixar de ser colônia E passar a ser independente Coloque o IN em maiúsculo Em letras garrafais E deixe o dependente em minúsculo Ou inverte Bota o IN em minúsculo E deixe o dependente bem maiúsculo Porque esse debate Vai permitir a gente conhecer várias interpretações Sobre o desenvolvimento Ou as formações socio-históricas latino-americanas Vamos lá Eu não sei se vocês conseguiram ler Só antes da gente entrar no debate Das independências Ou das interpretações das independências Eu quero repulsar essas duas dinâmicas Primeiro Que o caráter industrial A revolução industrial clássica E o seu processo de aceleração do tempo histórico Vai trazer para a questão agrária Daquelas economias Mudanças substantivas Uma dessas mudanças substantivas Tem a ver com a renda da terra Ou seja A capacidade Na concepção do Lenin De determinados parasitas Nem produtores e não produtores Só por ser donos de terra Lucrarem Com aquilo que O novo processo acelerado Vai trazer na forma de Novos ganhos ou lucros A renda da terra Ela vai ser sempre Um impedimento Para a explosão E o avanço Da burguesia nacional Industrial Porque ela precisa Pagar pedágios A um tipo de capital Que é um capital Com o qual ela vai Correr e concorrer Inclusive para Tomar o estado De direito A partir da sua própria hegemonia A renda da terra É tão preocupante Para o capitalista industrial Que é a renda Do capitalista agrário Ou do proprietário agrário Parte da terra Para continuar produzindo Determinados produtos Que vão ser utilizados Na expansão industrial Por exemplo A produção da cana A produção da lã A produção do trigo Numa escala de produção industrial Não numa escala de produção artesanal Que os capitalistas burgueses industriais Terão como inimigos Entre aspas Ou proletariado Mas como rivais Ou capitalista agrário Ou dono de terras Portanto O capitalista industrial E o capitalista agrário Vão também concorrer Para que o estado Facilite a compra de terra Por eles Ou impeça Diminua O poder Desses parasitas Que só ganham Porque tem domínios Territoriais Eles são Para a burguesia A herança do período anterior Olha que interessante Para a burguesia industrial Os donos de terra Parasitas Que lucram Com a renda da terra São a herança Feudal Porque não fazem nada E pagam Cobram pedágios Cada vez mais altos Para que o capital industrial Se desenvolva Estou dizendo isso Para que a gente Visualize as nossas Contradições Depois Na lógica De quem é Que domina O estado latino-americano Se é a burguesia agrária Se é a burguesia industrial Se a burguesia industrial E a agrária Se transformaram Numa só Burguesia financeira Né? Esses temas São temas Que vão estar No debate Depois que a gente Vai fazer Oi Cláudia Tudo bem querida? Ah bem vindo Então Essa primeira questão É importante No interior Dos proprietários Tem conflitos E entre proprietários E não Proprietários Tem conflitos E o estado É aparentemente O que vai resolver Conflitos Quando em essência É o promotor Da interpretação Jurídica Política Dos conflitos Definidos Desde o hegemón Então não é um estado neutro É um estado Que vai comprar A leitura dominante Da sua territorialidade A partir dessas várias Complexidades De relações sociais Que o Robisval Vai chamar De formações Sócio-históricas Muito peculiares Então vejam Vamos lá Se é real isso O capital industrial Ele necessita Ele necessita Não só Criar as estruturas Internas O mercado interno Tão potente Quanto aquilo Que ele está Produzindo Em maior escala Como criar Uma estrutura Internacional Que o permita Crescer ainda mais Em outras palavras O capital industrial Europeu Não pode ficar Refém do capital agrário Ou dos donos De terra europeus Porque Quanto mais Ele cresce O capital industrial Mais os donos De terra Vão crescer O preço cobrado Pelo pedágio E quanto mais Eles crescem O preço pago Pelo pedágio Mais isso mexe Com a taxa de lucro Que está Ascendente Dessa recém Nascente Hegemônica Burguesia industrial Então vejam Que o mercado Internacional Começa a ser O território Da expansão Produtiva Do capital industrial Antes Eu tinha Um saqueio Certo? Eu ia acumulando lá Tudo que eu encontrava Eu produzia cá Certo? Isso Isso Significa dizer Que o extrativismo É inerente A acumulação originária E a acumulação de capital Porque para eu acumular Para a transição Eu precisei Esvaziar Outros territórios Inclusive o meu próprio território Como nós vimos Na questão agrática Muito bem Agora Eu preciso Consolidar No mundo Um novo mecanismo Que me permita A continuidade De um mesmo movimento Qual é o mesmo movimento? Eu preciso produzir Em larga escala Para constituir O meu mercado interno E constituir Outros mercados internos E para isso Eu preciso de terra Portanto Eu preciso de duas novas Racionalidades econômicas O fim De processos arcaicos Como o escravismo E o fim De processos De saqueio Como o colonialismo Então Eu crio Uma nova mentalidade De que estão superadas As amarras Que nos prendem Ao passado colonial Por isso A ideia de liberdade Ganha uma maior propulsão Liberdade comercial E fim Ao escravagismo Fim ao colonialismo E início Do mercado Potencial Das nações Então O debate Das independências Ele se assenta Sobre uma estrutura Econômica Já muito forte De produção De mercadorias Para venda Sobreprodução Sobreprodução Por isso O extrativismo Vai ganhar Uma nova dimensão E esse capital Industrial Vai substituir Os estados Absolutos No mapa Mundi Então Eu tiro a figura Dos reis E coloco No seu lugar A figura Das burguesias Nacionais Essas burguesias Nacionais Vão se apresentar Na história Do capitalismo Como as representantes Da democracia Aborcionistas Anticolonialistas Consolidadoras Consolidadoras Dos estados Nacionais Portanto Das leis Nacionais E reificadoras De tudo Que a gente Vive hoje Em maior Intensidade Discursiva Isso é importante Porque a independência Na América Latina Ou os processos De independência Na América Latina Vão se dar Num período De sobreprodução Superprodução Já no século Dezenove Quando eu tenho Uma capacidade De produção Manufatureira Absurda Já com trabalho Assalariado Com todo tipo De complexidade Que implica Com mais-valia Absoluta Sendo substituída Por mais-valia Relativa Tudo bem Com esses termos Com altas jornadas De trabalho E intensidade Aumento da intensidade No interior Dessas altas jornadas De trabalho Trabalho infantil Trabalho feminino Trabalho masculino Trabalho da terceira idade Os termos Que a gente quiser usar Na nossa época Mas tudo isso Dimensiona o poder Da produção Em escala Do capital industrial Que vai subsumindo Outras formas Capital comercial Capital usurário Vai subsumindo Capital produtivo Que é o capital Mercadoria Do capital industrial Capital bancário Esse capital industrial Então Ele vai financiar Muitas coisas Entre elas As independências Parte das independências Latino-americanas Foram financiadas Pelo capital industrial Parte das disputas Internas latino-americanas Entre liberais E conservadores Foi financiada Por esse capital industrial E outra parte Das independências Foram resultado Dos conflitos No interior Dessas próprias nações Como o caso De Portugal Então As histórias Das independências Estão pautadas Pela história Do capital industrial Agora como O novo motor Da dinâmica Das relações internacionais Então Todo o debate Na América Latina Nos anos 50 do século passado Vai ser um debate De qual o impacto Da independência No continente As independências Conformaram A possibilidade De um capitalismo Imediato As independências Conformaram A dificuldade De um capitalismo Ou as independências Conformaram Um tipo próprio De capitalismo Esse é o debate Que só vai se dar Depois do pós-guerra Depois dos resultados Sepalinos Como vocês viram Com o Nildo A partir do que significou Esse momento Pois bem O Agostin Cueva Que eu não sei Se vocês conseguiram ler Conseguiram? Alguns conseguiram ou não? O Agostin Cueva Ele vai ser um dos autores Ele vem das ciências sociais Críticas Ele é muito importante No pensamento crítico Muito importante Porque ele vem De uma cepa De quem está estudando De fato A crítica da economia política Ele está falando Desde o mesmo lugar Mas ele está pontuando Apontando coisas diferentes Que vale a pena A gente ouvir Cada um depois Absorve Ele vai enfrentar Um argumento inicial Ele vai começar O seu livro Sobre o capitalismo Na América Latina Fazendo uma alusão A uma frase do Marini Contida no Dialética Da Dependência Sobre a debilidade Das economias Latino-americanas Foi porque eram débeis Que essas economias Se fizeram dependentes Ele vai abrir O capítulo 1 Dizendo Que apesar de ser Uma premissa correta Existem várias mediações Que precisam ser feitas Essa premissa Porque Independência Que vocês já viram Com o Nildo Demarca no Marini O que? O nascimento O nascimento Do nosso capitalismo Sui gênese Isso é no Marini As independências São o marco formal Da dependência Que é quando a gente Se constitui Como nação Como a gente tem Uma autonomia mínima Para definir O que fazer Interna e externamente Até então A gente nem existia O Cueva vai dizer Eu quero Discutir exatamente Esse ponto O quanto as independências Não significaram Autonomia Significaram O caminho Para começar A construir Essa autonomia Que nunca vai vir Porque nós estamos De acordo Que a dependência Vai ser O nosso elo Estrutural No entanto Para o Cueva Não, não é a dependência Marinista Fique feliz Ele vai falar Coisas que você vai Gostar de ouvir O Cueva vai dizer Que a dependência Estrutural Ela está ancorada Numa característica Muito particular Formações Socio-históricas Débeis Em três quesitos E quais são As formações Socio-históricas Débeis Em três quesitos Resultantes Do período colonial Vai dizer A primeira Tem a ver Com a acumulação Originária Que gerou Na América Latina Inteira Um processo De desacumulação Ou seja Você não teve A consolidação Nem Do M M linha Muito menos Do D Para o D linha A lógica A lógica De produção Simples É o feminismo Interno De autonomia Econômica Capitalista Então Eu tenho Então eu tenho Uma primeira debilidade Consolidar Nos níveis Nos diferentes Estágios De desenvolvimento Do capitalismo No plano Nos planos nacionais Uma monetização Mínima Eu estou dizendo Que eu não tenho Acumulação de capital Suficiente Para pensar em nada De autonomia Porque a autonomia No capitalismo Passa por acumulação De capital Reserva monetária Como as metrópoles Succionaram Os recursos E ampliaram As dívidas Quando eu nasço Aparentemente Como próprio Eu já nasço débil Para começar A ser próprio Então veja Esse primeiro ponto É um ponto de debate Interessantíssimo Porque ele vai culminar Na fragilidade Das burguesias nacionais Na fragilidade De consolidação De uma burguesia Nacional Ampla Ele vai dizer Essa característica Vai gerar Uma dificuldade De se constituir Como na Europa Nações Por isso É muito comum Em especial Em economias Grandes Territorialmente Como é o caso Da Colômbia Como é o caso Do México E como é o caso Do Brasil É muito comum O regionalismo As burguesias regionais Herança Da Sesmaria Herança De um monte De procedimentos Que definiram Quais eram Em cada época Territórios E sujeitos fortes Então A primeira Característica É a falta De constituição De uma economia Capitalista Monetizada Desacumulação Tem a ver Com moeda Monetização Não só isso Mas ancorada Nisso E a segunda E a segunda característica É a falta De um capital Industrial Que vai reger O processo Portanto Quem vai reger Ao longo De 1810 Quando começam As guerras De independência Na América Latina Até 1870 Quando as últimas Características Da independência Na América Central Que ainda é uma federação Ainda não é Guatemala É El Salvador Nicaragua A federação Todas essas economias Eram uma mesma Unidade federativa Panamá Só em 1870 Isso vai modificar Com o levante Da Guatemala E depois No final Em 1903 Com a autonomia Do Panamá Mas até lá Diz o Cueva O regionalismo É o que impera E o líder Do regionalismo É o capitalista Agrário Parece então Que o nosso Desenvolvimento Quando se dá Na autonomia Mais que relativa A figura central Ainda é A do anterior Dono da terra Que agora Passa a ser Capital da terra Não necessariamente Como na Europa Ele arrendará A terra Não necessariamente Ele será O mesmo Produtor Das leis Lei de terras Como a Cris Dizia ontem Mas o produtor Também Do capital Agrário Das mercadorias De exportação Dessa nação Que já nasce Muito complicado Então as independências Demarcam Essa segunda característica O principal Protagonista Da acumulação De capital Quando se dá No interior Das nossas economias Em todas elas É o capitalismo agrário Eu não tive tempo De ver o Eva Mas Há uma aproximação Entre o Instituto Com a professora Deu O que o Galeno fala Podemos Deixa eu só Posso terminar Só se não Eu vou me complicar Porque tem um fio condutor Que depois eu quero pegar Mas depois você segura Isso Eu acho que ele está lendo Todos eles Está bebendo deles Mas eu acho que ele é mais marinho Depois a gente explica isso Só para eu não me perder Porque eu vou ter que entrar Em vários Então vejam Esse capitalista agrário É muito diversificado Porque atua no centro Do mesmo país Porque atua no norte Porque atua no sul Então o perfil A tipologia Do desenvolvimento Agrário No período das independências É também muito diversa Mas ela tem uma característica comum Ela segue sendo uma produção Para o mercado externo A partir daquilo Que o capital industrial Força hegemônica Das relações internacionais Tem demandado Então Esse capitalista agrário Ele manteve estruturas velhas E criou novos processos Quais? Manteve a estrutura antiga Do monocultivo Manteve a estrutura antiga Do latifúndio E manteve a estrutura antiga Do trabalho Em algumas regiões Escravo Em outras regiões Livre E em outras regiões Assalariado Portanto Esses Três mecanismos Três mecanismos Dependiam A nossa particularidade Ainda na independência Monetizar-se Com base Nas exportações Isso é super importante O Cuervo também está dizendo isso No entanto No entanto Esse capital industrial Que é hegemônico aqui Está de olho Que está vendo No interior Dessa mudança Um grupo Com condições De absorver As mercadorias Que ele produz Então está mudando As relações internacionais Eu vendo Para vocês Estrada de ferro Eu vendo Para vocês Produtos finais E eu compro Cada vez mais De vocês Dado que o meu solo É insuficiente E a fertilidade Da terra É um elemento central Para a ampliação Da produção Em larga escala Eu compro De vocês Produtos primários Por isso O monocultivo Daqui Não pode ser destruído Vejam O que eu estou defendendo O monocultivo É central Para a nova escala De produção Do capital industrial E onde é Que vai se dar O monocultivo É em lugares Que tem abundância De recursos naturais De recursos minerais E de gente Para produzir Em larga escala Então Vamos casando As questões Mas isso é muito importante O capital agrário Priorizará O mercado externo E o capital industrial Europeu Priorizará A burguesia agrária Então Eu estou Criando Ao longo Do que vai De 1810 Dependendo Da onde Da economia Que eu estou analisando Na América Latina Até 1870 Eu estou criando Todas as condições Internas Com a excusa Da independência De um novo momento Dos mercados Ou das relações Internacionais Do mercado externo Mas o interno Depois nós vamos ver Com a Vânia Está condicionado Ao externo Então eu tenho Um mercado consumidor No interior Dessas economias Claro que eu tenho Mas ele é Absurdamente Restrito Ele se restringe A quem está Se monetizando Se eu continuo Com essa leitura E o regionalismo É forte Quem está Se monetizando Aquele que produz A mercadoria Principal De cada período Histórico A ser adquirida Na Europa Agora a Europa Não saqueia mais Ela sacaneia A Europa Não saqueia mais Ela constitui Fluxos comerciais Relação entre Mercadorias Mediada pelo dinheiro Não mais Relações entre Homens Que dominam homens Ou que exploram homens Olha os discursos Como vão mudando Então as guerras De independência Diz o Cuervas Mostram A debilidade Tem razão Marini Mas a debilidade Da constituição Dos nossos estados Nacionais O que que o Cuervas Está brigando De verdade Com o Marini Ele está dizendo Olha independência Não significou Estado nacional Todo o contrário Independência Significou regionalismo E ao caracterizar A nação A partir das regiões Isso gera Para as próprias Burguesias Brigas históricas Não resolvidas Ele está dizendo Que não vai ter dependência Não está dizendo isso Ele está dizendo Que o marco do debate O Cuervas Não é a independência Porque a independência Mostra Que nós somos Ainda economias Pré Capitalistas Só com os estados Nacionais Isso vai começar A mudar O que que é O pré-capitalismo É o não capitalismo É a economia feudal Ele diz não O pré-capitalismo É a insuficiência De mercado interno E a Extra necessidade Do mercado externo O pré-capitalismo Tem a ver com A manutenção No século XIX De raízes arcaicas Ainda não resolvidas Sinceramente Gente Me parece um debate De fôlego De verdade Me parece um bom debate Me parece um bom debate Porque é verdade No século XXI Nós vamos viver Um debate No Brasil Se existe ou se não existe Burguesia nacional Não é isso? Vocês acompanham? Debate? Não existe mais Burguesia nacional Porque já é tudo Capital transnacional Ela não tem mais A mesma força A gente lê o Cueva E fala Peraí Sim e não Porque se eu vou Em qualquer estado Do Nordeste Eu tenho sobrenomes Que mandam Todos sabem Quem manda Em Alagoas Todos sabem Quem manda No Maranhão Todos sabem Quem manda Na Bahia Agora em São Paulo Você já tem Uma diversidade De capitais Mas em algumas Regiões de Minas A gente sabe Quem manda No entanto Em outras Tem capitais Transnacionais Mas ele não está errado Ele não está errado Em dizer Que existem Os caciques E esses caciques São regionais Tanto Que no caso Do Brasil A gente vai ter A política De café com leite Que mostra Dois poderes Pecuaristas E cafeicultores Minas e São Paulo E que depois Vai se disseminar Na briga com o Sul Já, né Então Essa tese Eu estou dizendo Para vocês Sendo marinista Essa tese Não é uma tese Pequena É uma tese Que mostra o teor E a qualidade Do debate Não é uma crítica Pela crítica Não gosto do Marine É insuficiente Tá, me explica Ele está dizendo Gosto Tenho elementos De convergência Mas divirjo Na explicação Da formação Sócio-econômica Mas o teor A qualidade Do embate É de outro nível Por isso Há que estudar Isso você pode editar Daquilo Depois É interessante Nós Também O peso Que a família Bonhal Por exemplo Tem Nas eleições Aqui Em Santa Catarina Por exemplo Principalmente Se a gente For mais Para o interior De Santa Catarina Lá A gente Apecó O peixe Que a família Bonhal Principalmente Tem E decide Muitas vezes Nas eleições Aqui Não só Aqui Mas Que em outros Estados Mas Que o interior Ainda tem Mas Esse peso As famílias Tradicionais É O que ele está Dizendo Só para Repulsar Isso Do tema Da oligarquia Já vou Só para Repulsar Isso Ele está Dizendo Eu não Estou Negando Não estou Negando Que Pós Segunda Guerra As coisas Vão Ser Muito Diferentes Como o Marino Está Dizendo A escala Da dependência Vai se Intensificar O que eu Estou Dizendo É que É importante Descobrir Qual a Origem Do problema Nós concordamos Que a Origem Do problema Está no Processo Colonial Nós Concordamos Mas nós Divergimos Do momento Da transição Aqui Ou dos elementos Constitutivos Do momento Da transição Na minha Opinião O Eva As independências Não demarcam A transição Porque Estão Frágeis Na economia Em termos De monetização E na política Em termos De regionalismos Portanto A minha Crítica Da economia Política Me exige Dizer Que a independência Não pode ser O que explicita A debilidade O que vai De fato Explicitar A debilidade Com ela É a constituição Dos estados Nacionais Que vai ser O reflexo No século XX De todas Essas mazelas Da transição Aqui A independência É uma transição Inacabada Mas eu quero Reforçar Esse debate Com vocês É muita Qualidade Teórica E política É muita Qualidade Não subestime Essas teses Não é assim Olha O Cueva Foi principal Rival Do Marini Não foi O Cueva O Marini A Vânia São de outra Sepa Intelectual Estão Escrevendo Suas teses No período Revolucionário Latinoamericano No período Da Guerra Fria E estão Com compromisso Intelectual De debater Teses Dentro Do marxismo Não são Qualquer coisa Não é O debate Vulgar Do século XXI Não é Agência acadêmica Fala Eu não consegui O texto Ele dialoga Com a tese Do desenvolvimento Principal Combinado Ou ele parte De um outro Ponto Ele dialoga Mas assim A pegada Ele critica Muito Muito O Gunder Frank Como o Marini Vai fazer também Sobre as explicações Do desenvolvimento Do subdesenvolvimento Ele não gosta Da tese Do Gunder Porque o ponto De partida Da tese Do Gunder É a continuidade Do processo Colonial Ele vai dizer Não tem continuidade Do processo Colonial É um outro Momento E ele não sai Da aparência Da explicação Ele diz É a mesma Coisa O Cueva diz Não é a mesma Coisa Porque é uma Outra fase Não pode ser a mesma Coisa Senão você não tem O novo O Frank Não é alguém Com quem ele Dialogue Nas teses É o Marini E o centro Do debate Nos anos 70 Na sociologia Crítica É a pobreza Divinda Das teorias Do desenvolvimento Então ele vai ser Um autor Que vai discutir Muito A construção Da ideia De pobreza Ou Da explicação Do fenômeno Da pobreza Desde o campo Marxista Então ele não está No debate Do desenvolvimento Desigual Combinado Ele está No debate Das políticas Sociais Se você quiser No debate Da constituição Das políticas Sociais E o Estado Nacional É bem interessante É bem interessante É Eu gosto do Cueva E não gosto do Cueva Porque eu acho Que ele traz Um debate Sobre a política Que a gente É Debate Da fundação Do Estado Nacional Que ainda é muito Caro pra gente Na dependência Na TMD Eu acho Que se a gente Lesse bem A gente combinaria Esses autores A gente Continua lendo Sabe Como campus Então se criticou Marini Tenho que ler Com resistência Tem uma passagem Do Democracia Como se chama Dependência e Integração Marini Que ele tem um parágrafo Logiano Cueva Que é de 92 Dizendo Como a TMD Precisa retomar O debate Sobre a formação Sócio-histórica Latino-americana Quando ele atualiza A crise teórica Do debate Dependentista Ele fala Esse é um dos pontos Que a gente tem Que avançar Porque é impossível Entender a dinâmica Do Capelino Contemporâneo Sem retomar As bases fundacionais Do Estado Independente Claro Não é isso Porque o Capelino Independente O papel do Estado Ele tem uma outra dimensão Mas contra Reformismo ainda Mas contra Como o Florestan Mostrou depois E eu acho Para a gente Que está fazendo Esse debate Da questão social Vinculado ao debate Da questão agrária Que ele é um dos nossos Autores-chave Porque ele vai mostrar Com cuidado As diferenças Territoriais Na Constituição Do Estado Nacional Ele vai dizer Olha só O regionalismo No Peru É o regionalismo Do litoral Portanto Você tem Quase aquelas teses Que a gente tinha Da economia dual No Brasil Você tem uma ideia De economia dual Em todos os países Um litoral Vinculado ao comércio Exterior E o interior Absurdamente arcaico Isso vale para o Peru Isso vale para a Bolívia Isso não vale para a Argentina Porque a Argentina Rapidamente Consolidou Via capital inglês Suas ferrovias Ferrovia É o que te dá O marco O marco Da nacionalização Você corta o território E integra Integra A integração comercial É pela ferrovia Né O capital inglês Já sabia disso Você corta as ferrovias Dos anos 50 e 60 É isso aí Desintegra E por isso Que nas lógicas Das contestações Do sem terra Depois é dita Nas lógicas Das contestações Do sem terra Parar ferrovia É parar processos Coloniais atuais Porque o coração Do comércio exterior No século XIX Foi a estrada de ferro Então eu consigo Fazer uma tipologia Para usar o termo Da Vânia Sobre os vários Estágios de desenvolvimento A partir desse caráter De integração Se ela se deu Pelo litoral Se ela se deu Pelo coração Dos países Ou se ela se deu Pelas costas Pelas encostas Pelas planícies Né É muito interessante O debate desse período É muito interessante Ele é muito rico Em elementos E só mais uma observação Epistemológica Que a gente tem que tomar em conta O Brasil não conhece Esse debate O pensamento crítico brasileiro Não conhece O debate latino-americano Não conhece Porque a sua sociologia É uma sociologia Eminentemente Euro-brasileira Só estuda os seus Desde a metodologia Aprendida de fora Para dentro E não estuda Vários outros autores Interessantes Então existem vários Portais bons Para a gente estudar Um desses portais É a biblioteca É... Ayacuch 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 A de... Da Venezuela Como é o nome? Esqueci Eu vou depois Eu vou ver Mas a biblioteca Que o governo Bolivariano Governo venezuelano Abriu Com vários livros Latino-americanos Vários Uma biblioteca aberta Essa é uma A outra A outra É a biblioteca Da Cepal A Cepal abriu Todos os seus Arquivos históricos Então você tem Os primeiros documentos Dos anos 40 Do Prebis Do Furtado É interessantíssimo Tá lá Série histórica A segunda É a biblioteca Da Cláx A terceira É a biblioteca Da Cláx Que é perfeita Então a gente Tem como Destruir Essa herança Maldita De conhecer pouco Os pensadores Críticos Latino-americanos Eles são muito mais Estudados na Europa Do que na própria América Latina Então você vem Você recebe na UNAM Vários estudantes Que querem estudar Marina e Cueva E não recebe na UNAM Estudantes brasileiros Que já conheçam Esses autores Chegam lá pra conhecer Por primeira vez Por primeira vez Ah, não sabia desse debate Tem esse debate Então a gente tem aí Um compromisso real De isso Para as críticas Para os autores E sujeitos críticos A esse pensamento A esse debate Uma coisa importante De levar em consideração É o quanto eles foram Enterrados E o quanto é importante Desenterrar o pensamento Sem pensamento crítico Não tem debate contemporâneo Não tem superação Da miséria contemporânea Então muito cuidado Ao fazerem a crítica De não enterrarem Também os autores Como a direita fez Porque sim Marina foi enterrado Sim Cueva foi enterrado E o impacto disso Nas ciências sociais É muito grande É um desconhecimento Absurdo E uma negação Do que se desconhece Que é ainda mais absurdo Então tem que ter No mínimo respeito No mínimo respeito Pela cepa Desses intelectuais militantes Senão fica difícil Ajudam a destruir O que a gente Pouquinho a pouco Tenta reconstruir Com as nossas insuficiências Porque sim Eles são gigantes A gente não tem A práxis militante deles A gente não tem A cepa Intelectual deles E a gente tem Um momento muito pior Do que o deles Então estamos ferrados Triplamente Não temos a vivência Que eles tiveram Não temos a cepa teórica E o compromisso teórico Que eles tiveram E temos um momento Que muito mais necessidade De ser bom Então vamos voltar Feita essa observação Epistemológica Do não conhecer E do não enterrar Vamos voltar para o debate Então o Cueva vai dizer Que o ponto central De análise É que a nossa matriz Da independência É a de formação econômica Pré-capitalista O que significa dizer Que nós ainda Não estávamos No estágio da Europa Todo o contrário Estávamos em processos Muito mais lentos E muito mais agrários O que definia O nosso desenvolvimento Como desenvolvimento Capitalista agrário É isso Todos eles estão dizendo Só que o Marino Já vai estudar A partir do desenvolvimento Do capital industrial Ele vai antes Eu quero estudar O desenvolvimento Do capitalismo agrário Ele não vai discutir a terra Ele vai discutir o atraso Como o capital industrial Não se fez no século XIX E ao não se fazer No século XIX Quando ele começa A se fazer O faz numa fase Em que o imperialismo Já domina Aí já era Aí não tem a condição Do capital industrial Latino ser nacional E ele e o Marino Se encontram Mas até ali O miolo do debate É a independência E é a constituição Dos estados nacionais A característica Da constituição Dos estados nacionais É que ainda não há Uma ideia de nação Como houve na Europa Nação na Europa É integração pra dentro E expansão pra fora Integração pra dentro Não significa dizer Que Portugal é homogêneo Que Espanha é homogêneo Que Inglaterra é homogênea Significa dizer Que a Inglaterra Vai ter as duas funções Fazer com que Glasgow chegue Em outros lugares Maquinário Mas fazer com que Outros lugares Junto com Glasgow Ajudem a dominar o mundo Então o interno E o externo Estão muito juntos ali E aqui Não há interno Há burguesia nacional Agrária Com capacidade de consumo E há Um não mercado interno Porque a produção É a produção pra fora Então você tem Um comércio internacional Interessante Diz ele, né? Estados nacionais Europeus E burguesia agrária Regional Latina Não estado nacional Latino Burguesia agrária Nacional latina E estados nacionais Europeus Representantes do capital Industrial europeu Quem é que vai Se monetizar Dizucueva? Alguns poucos familiares Não é o estado Brasileiro se monetizando Claro Esses que se monetizam Vão virar estado nacional Esses que se monetizam Vão ser os primeiros Nomes Da oligarquia agrária Dominando o estado Oligárquico Então a estrutura Do estado É a estrutura Do estado oligárquico E esse estado Oligárquico Vai estar de 1870 A 1930 Esse estado oligárquico Não tem nada a ver Com o capitalismo europeu O capitalismo europeu Não é o fim Do estado oligárquico E não é o A institucionalização Do estado industrial Aqui não Ou A figura principal Da constituição Das fronteiras políticas É o capitalista Oligárquico O monopolista agrário Dizucuevo Fala Acho fantástico Essa explosição Não sei se não O regulário E tal O que eu queria ver Se tem a convergência Com as florestantes Que o capitalismo É como um novo sistema Só se deu no Brasil Após a evolução Com esse entendimento De formação econômica Precapitalista Aqui no interior Não O florestante Está mais no marinho Se instaurou Via independências O capitalismo Sui generis E ele é escravocrata Ele é oligárquico Todas essas características Mas a independência No florestante Também demarca A autonomia relativa Para o cuevo Não demarca Para o cuevo O que demarca A autonomia relativa É o estado nacional Que é regional E aí ele está dizendo Eu não estou falando De um mesmo processo Ocorrendo no mesmo momento Entre todas as economias Mas eu estou dizendo No interior dessas economias De fato eu consigo visualizar Um elemento comum As oligarquias agrárias Dominando os estados nacionais E não o capitalismo industrial Então o capitalismo daqui Não se assemelha Ao capitalismo de lá Por isso Diz ele Muita confusão Em chamar isso De feudalismo Muita confusão Em chamar isso De feudalismo Porque de fato O centro do século XIX Foi a agricultura Que foi o centro Do século XV Ao século XV Ao século XVIII Na Europa Não é? Não são tolos Os que estão se equivocando É que de fato É muito semelhante O destempo Ele fala No entanto Não é a mesma coisa É uma outra fase Das relações internacionais Ou da DIT Da Divisão Internacional do Trabalho É muito rico o livro É muito rico Então o que que define Para o que é o Estado Nacional? Aí que começa Para ele a dependência O Estado Nacional É a consolidação Do desenho geopolítico-jurídico Do território As independências Tanto não demarcam territórios ainda Que vão haver guerras de anexações Por exemplo Paraguai Argentina, Brasil e Uruguai Triple aliança Por exemplo México Estados Unidos Guerra da secessão No interior dos Estados Unidos E guerra de expansão Depois da vitória Puro México Perda territorial Então ainda não tem fronteira Nas independências As independências Vão consolidar As fronteiras A demarcação Do poder Geopolítico E tanto é assim Que no Sul do Brasil Você tinha muita dificuldade Por conta dos regionalismos De achar que essa estrutura Nascente como Estado Nacional Lhes pertencia Porque a relação do Brasil Era muito mais Com o Sul da América Do que propriamente A relação do Sul Os Estados do Sul do Brasil Era muito mais Com o Sul da América Do que com o próprio Brasil Então vejam Que o século XIX Significou para nós A materialização Das fronteiras Isso significa guerra Guerra de fora Para dentro De novo Por conta dos interesses Nos recursos naturais Pelos europeus Pelos ingleses A Inglaterra está diretamente Envolvida Na guerra do Paraguai Diretamente envolvida Assim como os Estados Unidos Estarão diretamente envolvidos Nas ditaduras Não é outra coisa É um período histórico Muito interessante Consolidação da fronteira É igual a guerra Por construção territorial Por hegemonia De domínios Hegemonia de domínios Fronteiriços Então São 30 anos de guerra A guerra do Paraguai São 10, 20 anos de guerra Anexações Outros 10 anos de guerra As guerras não são feitas Em um ano Em dois anos Olha que loucura Nós estamos falando De aproximadamente 400 mil mortos Na guerra do Paraguai 400 mil mortos Você destruiu uma população Você destruiu um país Você destruiu um país Então veja Eu tive o primeiro Massacre da colonização E agora eu tenho A continuidade do massacre Via as independências Então a independência Não é um período Simples da nossa história É um período Que conjuga Forças externas Atuando no território E implosões internas Atuando para reprodução No território Da mesma lógica externa Daí que Na teoria do sistema mundo Se demarca também O debate de Pensamentos Decoloniais Reprodução de processos Decoloniais Também não está equivocado Também não está equivocado Também é uma boa tese Não é suficiente Mas é uma boa tese Então vamos lá Feito isso O Cueva vai demarcar Os estados nacionais Como estados Que eu preciso entender O caráter militar O caráter militar É muito De defesa regional É muito De Construção de domínio Lá atrás Feudar Então o nosso nacionalismo Ele tem uma herança Muito Feudal Porque ele é Defesa de propriedades Ele é Ele é Fincar Bandeiras Familiares Então vejam Esse caráter militar Ele já expressa A defesa Da propriedade Privada E como ele é regional Ele não consolida No militar Estruturas nacionais Por exemplo A guerra de Contestado Por exemplo Vários outros processos Nossos Canudos Cabanagem Balaiada Todos os processos Na América Latina A gente cita mais fácil Os nossos Mas na América Latina Que vão definir Quem ganhou a guerra No local Mas essa guerra Não ganha a projeção Nacional Então Os do sul Não sabem falar De Canudos Os da Bahia Não sabem falar De Contestado Ô Farrupilha Entende o que está acontecendo No Brasil Eu não sei se fica claro As várias guerras São guerras locais Não ganham dimensão Militar Nacional E as guerras da Europa Eram guerras militares Nacionais Então o nacional Daqui Já nasce Muito complicado Diz o Coelho Ele já nasce Representando Alguns pouquíssimos Grupos De regiões Muito amplas Ele já nasce Ainda mais Privado O Estado Latinoamericano Já nasce Muito mais Propriedade privada De alguns poucos Que o Estado De lá Vai ser disputa Entre burguesia Agrária Oligatria Feudal E burguesia Industrial Capital nacional Inglês No mundo É muito diferente O perfil do Estado Isso pra gente Na questão social É de novo Excelente Porque de fato A questão social Vai ser Demarcada Por como cada um Dos territórios Faz a guerra Então Qual foi o resultado De contestado Quem saiu mais forte E quem foi dizimado Qual foi o resultado Da balaiada Quem saiu mais forte E quem foi dizimado E isso definiu Uma economia militar Local Cujo poder Se mantém ainda Hoje na defesa Da fronteira Eles podem chegar A presidentes Da república Tudo bem Mas de fato É muito difícil Pensa assim Que não tem alto estágio Desenvolvimento Da socioprodutiva Na comunicação Para o cara Para o cara Do sul Ser reconhecido Vai precisar De muito tempo Você não tem A era do marketing Se a gente Tivesse a era do marketing O Prestes Seria nosso presidente Porque a coluna Prestes Ele disse Quando a gente percebeu Que as pessoas Começaram a perguntar O que a gente Estava fazendo E a gente não conseguia Explicar mais além Do que a gente via Quando a gente percebeu Que a gente não tinha Elementos substantivos Para defender O que estávamos defendendo Precisávamos estudar Não sabíamos explicar Por que a terra Era de poucos Quando muitos Passavam fome A gente sabia Que a terra era de poucos E muitos passavam fome Mas a gente não sabia O fundamento disso Por que? Porque a gente Precisava estudar É muita humildade De dizer isso Um gigante como esse Está dizendo estudar Para a biblioteca Se fechar E fazer essas teses Lindas que a gente faz Estou falando Estudar a realidade Tal qual ela se apresenta Com outros fundamentos Que só vendo a realidade Eu não aprendo Só vendo a realidade É insuficiente Gigante Quem tinha pedido? Essa questão Dessas particularidades Essa fragmentação Que você está colocando Isso tem a ver Com uma intencionalidade Colonizadora Ou é uma soma De processos Nacionais Com essas intencionalidades É possível fazer Essa? Excelente pergunta Eu acho Eu vou responder Como o Cueva Pode? Porque eu estou muito Na cabeça dele Depois eu penso Como eu penso Mas para o Cueva Mentalidade colonial Não é igual A ação territorial Eu tenho que Diferenciar essas coisas O que eu Cueva Estou dizendo É que já estão Nascendo as burguesias Nacionais Ponto Essas burguesias Nacionais São tão violentas Quanto qualquer Burguesia no mundo No entanto A sua preocupação Não é De expansão Nem do mercado interno Nem do mercado externo É de expansão Do seu poder Mas seu poder Não é colonial Seu poder Não tem nada a ver Com o poder colonial Seu poder é burguês Ela está se dando bem Porque o capital industrial Está demandando dela E está se dando bem Porque não tem seus inimigos Ela está matando Aqueles que lutam com ela Está dizimando Porque ela aprendeu Na técnica da guerra Como dizimar Com armas de fogo Né? Ou com catequização Porque também se dizima Com catequização Né? A guerra Então ela não precisa Ser colonial Ela não é colonial Ela é Capitalista sui gêneris Só que qual é a sua característica Como sui gêneris? Sua força está nos domínios da terra Ela é dona cada vez mais De longos domínios de terra E na desenvolvimento Do conflito regional Associando-se ao capital internacional Isso aí Então ela enfrenta Os burgueses e locais Se enfrentam mutuamente Quando cada A que ganha É aquela que se associa mais Abertamente ao capital internacional Mas diferente Esse interesse estado Super contrastante Não, não, excelente E o interesse da burguesia agrária Não é de constituir O mercado interno Não é É de constituir Poder interno Vendendo mais O mercado externo Porque ela precisa se monetizar Ela tem a mercadoria Que a permite se monetizar Que é a terra Ela tem trabalhadores Livres, abundantes Ou escravos Que ela pode transformar em livre E chamar inclusive De assalariado Antes da lei Porque ele diz Olha Pode viver onde você quiser E vem só trabalhar Ou se você quiser Eu te dou um pedacinho de terra Para você viver Pago a sua alimentação Que você está vivendo Na minha terra E nem chamo isso de feudalismo Porque eu não sou seu dono Você é livre Né O melhor autor Para a gente estudar isso De verdade De verdade É o nosso José de Souza Martins No cativeiro da terra É o melhor Ele vai dizer Olha Terra livre Trabalho escravo Terra escravizada Trabalho livre Não assalariado Outra característica Do capitalismo sui gêneros Esses autores estão dando Muitos elementos para a gente Sozinho nenhum da todos Mas juntos A gente faz belas teses Como estão saindo Fala Cris Só uma parte Que eu tenho Trazendo a experiência Do Rompinelli Para não ter um memória cível Nós temos duas guerras nacionais Que aí Que mencionou as revolves Balaiada Cabanada Mas a revolução dos tamoios Isso é importantíssimo Dentro do marco Que vai tentar expulsar Os portugueses Isso é A guerra guaranítica Anterior a isso Então só para Para ilustrar O senhor Excelente O que é que é 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 Fugindo do tema Não é só isso Não, eu acho Excelente Você colocar Inclusive Depois que Para não dizer Que foram conflitos regionais Porque nessa guerra Especificamente O tamoio Era tomar o Brasil Expulsar os portugueses Expulsadas Muito definidas No território Por isso que a gente Tem muita dificuldade De fazer uma afirmação Nacional e um debate Porque realmente Tem todo o fundamento Não, e assim E aí Fecho parênteses Só para a gente Dialogar um pouco Sobre o contemporâneo Vocês precisam ir Quem não foi ainda A Assunção Precisam muito ir É incrível Todos os prédios Tem bandeira Bandeira do Paraguai Todos Você fala assim Mas será que Eu cheguei no dia Da independência Tem uma É jogo da seleção É incrível É incrível Para nós É um choque O nacionalismo lá É um choque Porque você fala Pô, mas nenhum de nós Tem bandeira Vocês tem bandeira Do Brasil em casa? Pode falar Fala coxinha Não tem Então assim A lógica da pátria Claro Claro Olha só Tem tudo a ver Com o pós-independência Pós-guerra do Paraguai Pós-ditadura Tem tudo a ver Com a consolidação Dos símbolos A partir daquilo Não estou dizendo Que isso é bom Eu estou dizendo Que a identidade nacional Só se forjou Depois das guerras De anexação territorial Segundo Coelho Portanto O período das independências Foi período de guerras De anexação Dos próprios Burgueses capitalistas No território latino E esse é um debate fantástico Claro Que estão totalmente Financiados Pelo capital industrial Europeu Tem todo Ninguém está discutindo Essa assertiva Que ela já é premissa Mas de fato As guerras aqui Empoderaram alguns poucos Que vão ser os donos Do estado nacional Sem conhecer a nação De fato Então vão reproduzir Para o nacional O poder regional O poder regional Então se os pecuaristas Ganham A premissa básica Do projeto de desenvolvimento É pecuarista Se os cafeicultores Ganham A premissa básica É do café Para o mundo inteiro Para o Brasil inteiro O monocultivo No Brasil Vira quase A lei das vantagens Absolutas Do Adam Smith Cada um se especializa Naquilo que tem De mais fecundo Você diz O monocultivo Então Não subestimemos Essa tese É só esse o debate Se vocês vão concordar Ou discordar Depois da leitura Vocês digam Tudo bem Eu parto da premissa De que ele contribui muito Eu tenho um estudante Na UNILA Que ele queria estudar O Cuevas A partir da crítica Que o Cuevas faz ao Marini E ele já chegou Com a tese assim Eu quero divergir Do Cuevas Porque o Cuevas É absurdo O que ele fala Eu falei Não Só te oriento Se primeiro Você fizer um trabalho Sobre o Cuevas Depois que você estudar O Cuevas Você vai me dizer Por que você diverge Depois que você diverge Você vai dialogar Com os dois Mas antes não Antes você vai estudar O Cuevas Resumo da obra Tá encantado Com o Cuevas É Porque a gente Parte de premissas Equivocadas Eu compro a ideia Do outro Muito rapidamente Sem ler Sim A educação superior É uma máquina De destruir Pensamento crítico Tá perfeito E ele não vai subestimar Isso Até porque ele tem Vários textos Sobre as lutas sociais No Equador No Peru E o capítulo 3 Desse livro Que eu passei pra vocês Que eu tenho ele Todo em PDF Se vocês quiserem Não tá tão bom Mas dá pra ler O capítulo 3 É sobre as lutas populares No período da independência É muito legal Se debruçar sobre ele Também a gente E ver Olha só No mesmo período Tá acontecendo no Peru Isso Na Guatemala Isso Aqui no Brasil Essas coisas Eu socializei agora No grupo B Abertas O compilado De todas as cartas Escritas aos reis Pelos povos indígenas Da América Latina Inclusive do Brasil E todas as revoltas De 1500 Ao início do século XX Os povos indígenas Estão hoje lá na Noruega Então posso só Posso Sobre o Cueva A observação mais importante É essa Que as duas premissas Que definem o capitalismo Industrial Não vão estar presentes Nem na independência Nem na consolidação Do Estado Nacional De 1870 A 1930 Só vão se dar Pós Crise de 29 Já sob outra hegemonia Que é a hegemonia estadunidense Beleza? Esse é o recorte geral Do debate Que ele está travando Com o Marinho Só isso que eu queria trazer Todas as outras coisas Ficam para um outro estudo Tem muita coisa legal E aí eu queria entrar na vanha Porque aí Eu acho que tem outra Contribuição interessante aqui É Antes disso Deixa eu só Recortar com vocês Então Um segundo Posso apagar? Hoje ficou bonitinho o quadrinho Né? Vocês anotaram O meu quadrinho bonitinho? Então Três elementos chaves Para a gente Discutir isso A partir Da vanha A primeira característica De novo É uma característica Metodológica Nessa característica Metodológica A vanha vai dizer Que A dependência É Condicionante E condicionada Ou seja Para entender a dependência É necessário compreender Os nexos De condicionalidade Portanto Estruturais Ela é condicionada Pelo imperialismo Que já é O Pano territorial De ação Do capital Financeiro Que vocês sabem Como o Nildo Explicou É a soma Do capital bancário Mais o capital Produtivo No que se caracteriza No Lênin Como Oligarquia Financeira Então já é uma outra fase O imperialismo Não é mais a fase Como no período clássico Concorrencial Da era liberal Da economia concorrencial Do capitalismo industrial Capitalismo produtivo Agora é o capitalismo financeiro Que define as regras do jogo E essa Situação Gera uma condição internacional Definida de fora Para dentro E que reestrutura A lógica interna Das economias Que chegaram tarde No processo De desenvolvimento industrial Ou que chegaram Subsumidas A lógica Dos dominantes E ela é condicionante Porque uma vez Estando as relações Internacionais No marco De uma nova fase Sob hegemonia Do capital financeiro A estrutura Interna Vai se Moldar Com base Em situações Que precisam Responder A esses fatores E criar Hegemonias Nacionais Portanto A relação De dependência É uma relação Causal Estrutural Explicada De fora Para dentro E explicada De dentro Para fora A isso Eu dou um nome Eu chamo De condição Dialética A dependência Isso precisa ser Estruturado De Zavania Desde o início Não é uma questão De desejo É uma questão De tempo histórico E de em que tempo histórico Se dá O nosso processo De desenvolvimento Capitalista Sui generis Não entender Isso É ficar Trabalhando Se os fatores Internos São mais Importantes Que os fatores Externos E vice-versa Não dá Para fazer Essa discussão O palco Das relações Sul-sul Norte-sul Norte-norte Já é o palco Do capital financeiro Ele tem Toda a centralidade E ele é o que condiciona Desde fora E o que cria Condicionantes Para dentro Essa Palavra Metodologicamente Ela é importante Para a gente Porque O princípio Da condicionalidade Demarca Que quando O nosso capitalismo Industrial Aflora Já aflora Sobre condições Internacionais Ainda mais Violentas Na lógica Da aceleração Do tempo histórico Ou na lógica Da produção Do caráter Interno Do que vai ser O nosso mercado Frágil Mercado nacional Então Esse é o primeiro ponto No âmbito Metodológico Eu entendo A dependência Como Uma dimensão Dialética Condicionante Condicionada Bom Então Esse debate Do caráter Metodológico Condicionante Condicionador Da estrutura Imperialista Sobre as economias Latinoamericanas Agora Estados Nacionais Me define Vários tempos Históricos De produção Industrial Na América Latina E é claro Eu estou estudando O impacto Da industrialização Pós segunda guerra Portanto Eu consigo Definir Pós 45 Uma tipologia Do desenvolvimento Industrial E eu tenho Três blocos Três tipos De economia Vocês lembram Quando o Nildo Trabalhou com vocês Que o centro Do debate O centro Era a industrialização Como carro-chefe Do desenvolvimento E portanto A industrialização Exigia um novo modelo Chamado modelo De substituição De importações Que eu internalizaria O maquinário Necessário Para mudar Minha pauta exportadora Não necessariamente Para dinamizar O meu mercado interno O centro Era como melhorar Os termos de troca No mercado internacional Os preços Dos produtos primários Não cresciam Tanto quanto Os preços Dos produtos industriais Então a Cepal Estava trabalhando Trocas Preços Né E na lógica De melhoria Das trocas A indústria E a indústria Via Estado Nacional Empresas públicos Estatais Era o carro-chefe Do desenvolvimento Tudo bem A leitura Desses autores Como vocês devem ter visto Para a época Era uma leitura Entendida como A melhor Reformar Para progredir Para modernizar E a reforma Era uma reforma Que tinha como premissa No Previst Melhoria das condições De vida do povo O Previst dizia Olha Quando eu aumento A produtividade Eu tendo a melhorar As relações Inclusive De produção interna Melhorar os salários Portanto Melhorar rendas E consumo Havia uma Uma premissa Por trás disso Que era de fato Acreditar que o investimento Industrial Promoveria Via gastos públicos A melhoria da renda nacional Né E portanto Do consumo Isso é keynesianismo Total É a política keynesiana Como centro Da explicação Do processo Investimentos Gastos públicos Renda Consumo É a matriz keynesiana Mas na época Era muito Atrevido Para aquele momento Em que o centro Da análise No comércio Internacional Era a lei Das vantagens Absolutas E vantagens Relativas Do Smith E do Ricardo Então a Cepal Ela nasce como Muito revolucionário Pensamento crítico Né Depois a gente vai Fazer a crítica Mas no momento Em que ela se instala Em Na ONU Em 48 A sua interpretação O atraso Permite pensar As desvantagens Do capital agrário Liderar o processo De desenvolvimento E o centro Do debate Era a produtividade A produtividade No campo Se comparado Com a produtividade Industrial Era muito mais Lenta Por conta De vários elementos Em especial Do tempo Da terra Né Não só Da mecanização Do campo Mas O tempo Da produção Agrária Não é ao mesmo tempo Da produção Industrial Pois bem A Vânia vai pegar Esse debate E vai dizer Olha O que que eu tenho Na América Latina Nesse período Que vai ser o período Dos anos dourados Do desenvolvimento Eu tenho três tipos De economia Que eu vou classificar Como Tipo A Tipo B E tipo C Economias do tipo A São aquelas que Já tem Já tem um parque Industrial Embrionário Antes do pós-guerra Então elas são Economias Que já tem Uma industrialização Prévia Ao pós-segunda Guerra Mundial E são seis economias Que já tem um parque Inicial Que vai ser fomentado Com mais poder A partir do imperialismo Eu tenho O México Eu tenho A Colômbia Eu tenho O Brasil A Argentina O Uruguai E o Chile Essas seis economias Já internalizaram Nas suas independências Ou guerras de independências Ferrovias Já consolidaram Uma indústria de bens Semi-elaborados No caso do Chile A mineração Já está de vento em poupa Eu tenho um processo De integração comercial Entre capital agrário Capital agrário Nacional Industrial E imperialismo Já na primeira Na primeira fase Da grande crise imperialista Do século XIX 1890 Essas economias Já estão Dando uma outra torna Eu tenho um segundo Tipo de economia Que vai se industrializar No pós-segunda guerra E eu vou chamar Essas economias De primeira Leva industrial E de segunda Leva industrial Essas economias Já estão subordinadas A dois movimentos Quais? O imperialismo Internacional E o imperialismo Latino-americano Que também está subordinado Ao imperialismo internacional Então Quanto mais tarde O movimento Da industrialização Mais essas economias Vão estar subordinadas A duas dinâmicas Que se entrecruzam A dinâmica Externa Hegemônica E a dinâmica Continental Hegemônica Tudo bem? Então eu tenho O imperialismo Que é geral E eu tenho Potências locais Que respondem também Ao imperialismo Mas que criam Dinâmicas regionais Próprias Eu tenho Uma terceira Leva Que pós Segunda guerra Mundial Ainda não se industrializou É primário Eminentemente primário Exportador Todas as demais Aqui eu tenho Toda a América Latina Exceto a sexta aqui Mas aqui Eu tenho em especial O Paraguai O Panamá A América Central Mas o Panamá Eu quero dar destaque Para ele Né? E a Bolívia E a Bolívia Perú Bolívia e Peru Litoral Eu coloco para cá Bolívia e Peru Não litoral Eu coloco para cá Então o que que eu estou Tentando mostrar para vocês Essa tipologia Me mostra que o tempo E o destempo Na composição orgânica Do capital Potencializa Duas forças Uma força Externa Hegemônica E uma força interna Hegemônica Regional Hegemônica Geral E hegemônica Regional O que que eu estou Definindo como Dependência Condicionante E condicionada Estou dizendo Que para os países Da primeira leva Quem condiciona O desenvolvimento São as economias centrais E eu estou dizendo Que os países De segunda leva Quem determina O tipo de desenvolvimento São as economias centrais E as economias Da primeira leva Então Quanto mais tarde Uma economia Se desenvolve Industrialmente Mais dependente Ela é Das condicionantes Externas Gerais E externas Regionais Então a dependência Não é Um fator Que explica Um desenvolvimento Temporário Conjuntural A dependência É um fator Que explica A estrutura Do desenvolvimento Sob a âncora Do imperialismo Se a gente Pensando O plano 50 anos De metas É de metas Ele estaria em Qual leva Se a gente Pensar Está lá no primeiro Está no primeiro Mas o plano de metas Do JK Já lá em 56 Ele já é É uma boa pergunta Porque ele já é Um mix Do capital Transnacional Sobre o capital Nacional Você já tem Abertura de capitais Vai mudar Muito rapidamente Mas eu ainda estou Analisando a primeira leva Que foram os anos 30 Aos anos 45 Na América Latina Está claro que eu quero mostrar Com essa tipologia Eu, Vânia Eu quero mostrar Que na metodologia Na análise Das condicionantes Eu preciso ser capaz De explicitar As experiências Concretas E essas experiências Concretas Me dão Vários elementos Particulares Do que na minha Economia Condiciona E cria Condicionantes No caso do Paraguai A guerra do Paraguai É central Para explicar Os condicionantes internos No caso do sul do Brasil As guerras também São centrais Para explicar As oligarquias regionais E assim sucessivamente Então eu não posso Fazer uma abordagem Ainda que eu tenha Altos níveis De abstração Metodológicos Sem reconhecer As particularidades Históricas Da execução Do capital No território E quem serão Seus mandatários Em cada uma Das economias Outro processo Gigante Então a Vânia Está dialogando Muito com o Cueva Se eu for pegar Se eu for pegar Os casos Da constituição Dos estados nacionais Do Cueva Eu consigo visualizar Os diferentes estados nacionais Latino-americanos E como essas diferenças São combinadas Por um cenário externo Ainda mais violento E um cenário regional Também violento Então é assim Quanto mais tardia A industrialização Mais violenta A dependência Quanto mais tardia A industrialização Mais violenta A dependência Quem são os executores Condicionantes Da violência Essa é a pergunta Da Vânia Quem são Os condutores Estruturantes Da violência O imperialismo Mas o imperialismo Tem facetas Uma coisa É o imperialismo Estadunidense Outra coisa É o imperialismo O brasileiro Mas dois Os dois são imperialistas Não da mesma natureza Mas são imperialistas E abusam Das outras realidades Tanto quanto Foram abusados Então ela é estruturante Na explicação Do sui generis É fantástico O que ela está dizendo Eu consigo materializar Isso no estudo Das regiões No estudo dos países Eu consigo dar exemplos Concretos De como O Estado brasileiro Quando nasce O faz Condicionando Estado Boliviano E condicionando O Estado Paraguai Uma vez Condicionados Eu só resolvo Essa condição Na luta De classes Eu não resolvo Essa condição No próprio Capitalismo Porque essa é A lei capitalista Eu só posso Superar essa lei Não é na própria Dinâmica É numa Antidinâmica Numa outra dinâmica Na própria dinâmica Eu só posso Intensificar A violência Mas eu já tenho A estrutura Do Estado Nacional Eu já tenho As regras nacionais Eu já tenho O aparato Da superestrutura Que dá vazão A essa oligarquia agrária Que está sendo Combinada E se transformando Nessa oligarquia industrial E que está se fundindo Com a oligarquia financeira Internacional Então eu tenho Entes internos Somados a entes externos E esses entes Somados Condicionam Um único ente Em qualquer parte do mundo Ok? Os trabalhadores Livres Como? Passa Isso Acabou a escravidão? Fala Quem pediu? Esse período Que você coloca Do estudo Nós vamos ter Dois Três Movimentos Aqui Seria do período Do Vargas A pergunta é É Eu consigo caracterizar O movimento De fundação Da companhia Assim A indústria Nacional Petróleo E o aço Basicamente Qual está redonda A indústria do petróleo Como um movimento Fora Fora desse esqueminha Combinado Das oligarquias É bem conhecido Que o golpe Preparado De 64 Ele já vinha sendo Gestado Desde 54 Efetivamente A derrubada Do Getúlio Vargas E desse grupo Que o Getúlio Vargas Apresentava Em 54 Fruto dos movimentos Anteriores Mas Basicamente Mas não É possível Caracterizar Esse movimento De ele Como anti-imperialista Que eu estou vendo Mas é um movimento De caráter Nacional Ah que pergunta Agora já começa Segura só um pouquinho Essa Vou mais longe Mas o que eu estou Querendo reforçar É o seguinte Nessa tipologia Do desenvolvimento A centralidade Do nacional Aqui Está posta Muito mais No protecionismo Internacional Do pós-guerra Do que necessariamente Na política nacionalista Das nossas economias Nós vimos Como o Cueva disse Que o militarismo Ele é regional Essa ideia De nação Ela ainda não existe Como nação Ela existe como A figura da região Que está na Representação da nação No entanto No pós-primeira e segunda guerra Eu tenho um movimento Mundial De fechamento De reconstituição Das economias internacionais Das economias centrais A guerra destruiu Territórios Em especial A primeira guerra A primeira Quer dizer A segunda guerra Muito mais violenta Por conta Do desenvolvimento Técnico-científico É aéreo Mas a primeira guerra Ela foi feita Em combate Homem a homem Dentro do território europeu Então o caráter De destruição Da força de trabalho Jovem Naquele continente Foi absurdo Tudo bem Estou dizendo Que com isso O protecionismo Internacional Explica muito Do nacionalismo Reificado Na América Latina Tanto Tanto Vai criticar isso Ela não é uma ideia Descasada Da possibilidade de conexão Estou dizendo o seguinte A construção Das nossas empresas públicos estatais Foi uma necessidade histórica Tanto do imperialismo Quanto do próprio capitalismo dependente E aí a bandeira nacional Colou como uma maravilha Colou como uma maravilha Mas na verdade Eu não tinha um plano Recursos públicos Estadunidenses Capital industrial Estadunidense Que nacional foi esse? Isso corrobora Que a tese do Coelho Vai atual É isso? Isso corrobora Que o Marinho está certo E que portanto O nacional Desenvolvimentismo Está ancorado No imperialismo Estadunidense Essa é a tese do Marinho Tudo bem? Se tiverem dúvida Podem colocar agora A minha objetiva materialização disso Tem a ver com Dívida pública dos anos 30 e em diante Pagamento da dívida pública Transferência de lucro para o exterior Nos Estados Unidos E diminuição dos fluxos comerciais Por conta da crise do café Crise do café não tem nada a ver Com o mercado interno Tem a ver com o mercado externo Os Estados Unidos pararam de comprar E internamente o governo Teve que resolver Queimando Então a política nacional Não se descola Da política internacional Não se descola O condicionante externo Vânia Está definindo As condicionalidades internas Tem um livro Que eu gosto demais Que eu não sei se a Bea conhece Que é do Eric Toussaint Ele se chama A Bolsa ou a Vida A Dívida Externa do Terceiro Mundo Ele vai fazer Uma radiografia histórica Perfeita De quanto era a dívida Nos anos 30 Quanto ela virou Nos anos 60 e 70 Já na era do capital Especulativo Financeiro especulativo E quanto ela é Nos anos 2000 e diante Ele vai dizer Olha Nos anos 30 Ela já é absurdamente impagada Porque ela é uma dívida Atrelada a um novo padrão Que esse é o debate fantástico Da gente fazer Não está mudando Só a dinâmica Da produção mundial Está mudando a dinâmica Do sistema monetário internacional O padrão ouro Está virando padrão ouro dólar E a hegemonia Está deixando de ser Só a hegemonia Do saqueio E passando a ser Hegemonia de construção De uma identidade De troca Chamada dólar Imagina né Pós anos 30 Até hoje O dólar Não foi substituído Como moeda hegemônica Não foi O euro não conseguiu A moeda chinesa Não substitui Não tem O real Não tem nada de real O real só é real Para os brasileiros Ferrados né Porque para o resto do mundo Ele não existe Como o euro Moeda de Portugal Qual que é Nem sabemos É Entendeu Nem sabemos Escudo Não era o escudo Ainda é o escudo Está no banco central O euro não substitui As moedas nacionais Mas vocês sabiam Que era escudo Deviam saber Vocês são colônia portuguesa Não dizem ainda Que nós somos colônias Não somos Portugal já é colônia Portugal já é colônia Há muito tempo Deixou de ser metrópole Estou reforçando O quanto nós estamos Anos luz De entender Hegemonia internacional Porque a moeda Por isso alguns dizem A hegemonia dos Estados Unidos Está em crise Aí é um bom debate Um dos elementos Que define a hegemonia É a moeda Temos que perceber Que parte da sua dívida Pública Não precisa ser paga Porque todas as dívidas Do mundo Estão ancoradas no dólar E que eles podem emitir Sem mastro E que isso culminou Nos anos 60 Na crise dos petrodólares Uma modificação absurda Do sistema financeiro estadunidense E de atrelar as outras moedas Via câmbio Via política comercial Câmbio flexível Então Vejam Que desse debate Central Tem uma coisa Que eu quero Discutir Com profundidade Já explicada Pelo Marini Sobre a dependência O caráter condicionante E condicionador Da dependência Tem a ver Com a sua formação Sócio-histórica Como disse o Coelho Está correto ele E qual é a característica Da formação Sócio-histórica Os trabalhadores Daqui Quanto menos Desenvolvida Industrialmente A economia Mais Um tipo De exploração Lies peculiar Lies peculiar Que é a da mais-valia Absoluta E mais Essa mais-valia Absoluta Que aqui é alta Aqui É média E aqui É um pouco Abaixo da média Combina-se com A mais-valia Relativa E Extraordinária No mercado mundial Em outras palavras A condicionante Estrutural Da dependência É a produção De valor Ou se quiserem De mais-valia Não é possível Falar em relações Internacionais Ou em divisão Internacional De trabalho Sem falar De produção De mais-valia E como cada vez Mais O capital Nacional É substituído Pelo capital Transnacional Nessa produção Direta De valor E aí Ela volta Contudo Então Para o debate Da produção Da mais-valia No mercado internacional Então Vamos fazer Esse debate Vamos fazer Esse exercício Só volto Para o debate De hoje De manhã E de ontem Para botar A minha tese Aqui A terra Nunca deixou De ser central Aqui E muito menos O trabalho Vinculado A terra Todo o contrário Parte expressiva Vamos estudar Essas tipologias Talvez a Vânia Esteja dando Um exemplo legal Para a gente E vamos pegar O caso Nos anos É Abro parênteses Eu quero chegar Lá na fronteira Mas eu abro parênteses Quando eu monto Uma planta industrial Nos anos 30 Essa planta industrial Só vai começar A trabalhar Nos anos 40 E 45 Eu demoro O desenvolvimento Da planta industrial Demora mais de 10 anos Não é como hoje Tudo bem? Então eu tenho Dois tipos De fluxos migratórios Eu tenho O primeiro fluxo Migratório Dos trabalhadores Da construção Da obra Outro debate Importante Para a gente Os trabalhadores Da construção De Taipu E depois eu tenho O segundo fluxo Migratório Os trabalhadores De Taipu Eu tenho O primeiro fluxo Migratório Os trabalhadores Da construção Das Zonas De perfuração Ou das zonas De produção De petróleo Eu tenho Uma segunda leva De migração Os petroleiros Vocês estão Estão entendendo Que isso tudo Compõe uma lógica Muito diversificada De superexploração Os peões Da construção Civil Não são discutidos Porque a gente Discute a produtividade Média Da indústria Mas não discute A produtividade média Que gerou a indústria Em outras palavras A indústria Está absurdamente Ancorada Em todas as nossas Economias Pela consolidação Das periferias Urbanas A primeira leva De migração Definiu Moradores Ambulantes No território Tanto que eu tenho As zonas Bancárias As zonas Operárias Em todas as nossas Regiões que se industrializaram Todas É Itaipu é Interessantíssimo Eu tenho Vila B Vila C Vila B E Vila A Vila C Dos barrageiros Dos peões Vila B Dos gerentes E Vila A Dos grandes administradores E muda o que? A gente Abra o parênteses Eu estou com uma grande amiga Estudando Cecília Angeleri Que um dia eu vou trazer ela Para trabalhar com a gente A questão da fronteira E das remoções Que é uma Experte nesse tema mesmo É uma popular Popular mesmo Da periferia de São Paulo Que conseguiu chegar Na universidade Na USP E que estuda as remoções Indo as remoções Então ela conhece as remoções Ela fala sobre o que ela conhece E não sobre os livros Que falam sobre remoções E assim você vai mostrando Como vai mudando Com as teorias Do desenvolvimento A ideia de casa Então como você tem Casas muito próximas Da rua Tanto que não tem muros E a calçada da rua É a própria área De lazer da casa E você vai transformando Isso em grades Em garagem E vai para os fundos Quando tem espaço Vai para os fundos Lazer A rua Vira um perigo E o fundo Vira a privada A vida privada É muito legal Porque ela tem Os desenhos das casas Então ela fala Olha, anos 40 Anos 50 Anos 90 No mesmo lugar No mesmo lugar, né? É interessantíssimo Eu estou querendo Reforçar com vocês Que a história Das periferias Latino-americanas É a história Das teorias do desenvolvimento E das práticas Desenvolvimentistas Portanto tem dois tipos De trabalhadores Que eu precisaria Diferenciar Compondo a mesma Composição orgânica Do capital Os fundadores Da estrutura Do desenvolvimento Que depois vão virar Trabalhadores informais Ou Trabalhadores que estão Esperando serviços Sazonais Em outras estruturas De desenvolvimento A construção civil Ainda é assim no Brasil Ainda é assim Tem uma obra Vem cara de outra região E fica até a obra acabar Né? Não é só A cana que faz isso Não é só a soja Que faz isso A construção civil Também faz Então essa estrutura Ela é muito própria Do nosso tipo De desenvolvimento E esse sujeito vem Cria aqui Todo um ambiente De dívidas Que inclusive O dificultam voltar Ou se é melhor Do que o que ele vive Traz a família Que faz dessa realidade A sua nova realidade É mais difícil Porque hoje O tempo da construção É muito rápido Perfeito Mas estou dizendo ainda Nós estamos conversando Dos anos 30 Ou 45 Que é o momento O que eu estou defendendo Como argumento Para a gente pensar É que Não está se produzindo Mais valia Só quando Itaipu Está pronto É isso que eu estou dizendo Está se produzindo Mais valia Na fundação de Itaipu E essa fundação É muito mal remunerada É muito mal remunerada O que vai fazer Com que o que vem depois Mesmo sendo um pouquinho melhor Já está ancorado Sobre uma superexploração estrutural É isso que eu estou dizendo Vou dar um exemplo Do familiar O meu sogro Que eu não conheci O pai do meu companheiro Era Trabalhava na CSN Siderópolis Faliu Porque carvão Trabalhava com mineração Eles faziam carvão Produziam carvão Em Criciúma Para mandar para o Rio Com a ideia De que o carvão É alimentar a ferrovia Aí a gente descobriu Depois que todo carvão Cresceu Meia para o lixo Porque não precisava Mas precisava desenvolver Precisava Ter atividade econômica No sul do estado de Santa Catarina Então fingia Matava as pessoas Por um carvão Que não servia para nada Enfim Acaba esse ciclo Atividade Da agricultura Não tem O que consegue fazer Compre um trator Viveu a vida toda O sustentou 10 filhos Indo para fora do Guaçu Derrubar madeira Morava lá Um mês Dois meses Aí o Marcos conta Ele chegava em casa Vendia madeira Era já em Itaipu Anos e anos Era metido na mata Derrubando a floresta Aí quando conseguia Vender a madeira Vinha com saco de dinheiro Mandava pelo ônibus Mandava Dinheiro Dinheiro Que conseguia vender Tudo ilegal Tudo desorganizado Tudo caótico Mas foi o que tinha E criou os filhos Com esse trabalho Isso Nada disso é medido Né Roberto É isso aí Nada disso é contabilizado Com o baixo do trabalho Organizado Com o baixo da industrialização Claro E mesmo Acampamentos de Paraguais E brasileiros Isso aí E eu penso que Mesmo a gente E a perna já era O grande nome Mas esse Esse processo A gente também Precisa revisar A partir do que a gente Vive hoje Porque hoje A gente tem uma Retrospectiva histórica Que dá pra ver Com mais amplitude O quadro Quando os autores Estão estudando Lá nos anos 60 Final dos anos 60 O quadro ainda A lente Que eu estou avaliando Ela ainda tem Problemas de cataratas Tem distorções Tem distorções Mas agora Eu olho e falo Caramba É mais amplo o processo Então cabe a gente A mostrar a amplitude Desse processo Não é por deficiência E falta de rigor Dos nossos autores É por caminhada histórica Processualidade mesmo Então a gente Olha pra trás E visualiza Que isso que a Vânia Tá chamando De condicionante E condicionalidade Estrutural É muito mais complexo É muito mais complexo Então eu tenho Economias do tipo A Do tipo B E do tipo C Essas economias Do tipo C Tendem a ter Um tipo de trabalhador Com jornadas De trabalho ampliadas E muito ou nada Mal remunerados Essa economia Primária exportadora Intermediária Combina dois movimentos A produção De bens Semi-elaborados E a produção De produtos Primários Então eu tenho aqui A mais-valia Absoluta E a mais-valia Relativa E eu tenho Lá do tipo A Uma tendência Perigosa De acreditar Que porque são Mais industrializadas Que as anteriores Já são Mais-valia Relativa E não são Elas ainda são M Não, mas tem vários Estudiosos que dizem Não, mas é Essa questão Deixa eu só botar aqui Você vai Pera aí Vou te cuidar Oba Não, mas é Essa discussão Assim Já vai ter no campo Marcos 6 Há algum tempo Que não há mais Que a possibilidade De separar Mais-valia Relativa Mais-valia Absoluta Eu lembro De ter lido Um texto Do filho Do quem ganhou Do quem ganhou Marcel É que ele vai fazer Exatamente Essa discussão Com alguns Da teoria Da premência E Para chegar A conclusão De que não Faria mais Sentido De alguma forma Trazer essa relação Da superexploração Se não tem Contra Ou seja Se você Utiliza A superexploração Da forma Que está sendo Utilizada Tem que De alguma forma Justificar Que não está No Marx Essa teoria Da superexploração Ou seja É outra forma É outro universo Porque se eu for entender Que é tirado Do Marx Eu não consigo entender Essa teoria Da superexploração Aí lendo Marini Eu enxergo Que é outra forma De compreensão Da relação Da mais-valia absoluta Da mais-valia relativa Mas que não está Que se consolida Que se consolida Segundo a Virgínia Fonse A superexploração Teria Ser expandido Para o mundo inteiro É isso que eu faço Refletir Será que faz sentido Enquanto não é Superexploração Não é a exploração Do capitalismo Que leva-se o próprio processo De consolidação Do trabalhador No mundo todo Porque se eu entendo Exploração Como o tempo De trabalho Além do necessário Para aquela força de trabalho Se a gente produzir Na sua condição básica Porque o capital Não tem que garantir cultura Não tem que garantir Etc, etc Então Isso definiria a exploração Eu não precisaria De um agregado Parece que entra Num campo mural quase Não, aqui tem uma Eu coloco Excelente Talvez O Rui Mauro Até uma época Antes de tempo No Brasil, etc Podíamos trazer Dessa forma Mas hoje Considerar que É uma particularidade De condição no Brasil Em relação a outros Países considerados Não preféricos Eu acho que tem Problematizado Porque eu olho Com o trabalhador Estava em denso Quando eles não trabalham Já com eles Estou falando Só que eu não sei A mãe hoje O medial salário Tomou 800 euros A maioria dos trabalhadores Na minha idade 800 euros A quanto em real? 2.700 reais E qual é o mínimo No Brasil? Não Não, mas Qual que é o mínimo No Brasil? Qual que é o mínimo No Brasil? Não, você falou De preço Salário é preço Eu não estou falando De preço Estou falando de valor Mas assim Qual é o valor necessário Para fazer força de trabalho Na companhia? É diferente do Brasil Então tem toda essa coisa Não tanto Porque o nosso salário mínimo Deveria ser Segundo o Diese 3.800 reais Não, mas aí É todos os meus Falando de preço Não, não Individual Individual De E.S. É individual De E.S. É individual Tem um debate Na população Vamos para as estatísticas Vamos para a estatística Não, vamos para a moral Porque assim Deixa só 3 coisas importantes Eu acho que Bom, você sabe Desde onde eu falo Eu vou colocar Desde onde eu falo Mas você também Já conhece o debate Porque ele é um debate Qualificado De um monte de gente Eu não sei se você Conseguiu debater Com o Nildo isso Porque também Eu fiquei com a impressão Nas organizações políticas Que tem esse debate Tem consequências Na data também Eu sei Eu também sou política Eu sei disso Mas assim Eu penso 3 coisas importantes Eu vou te fazer 3 perguntas Dialógicas Dialógicas Para ver se a gente Consciência em algumas coisas A primeira Você concorda Com a leitura Desses autores Sobre o método Sobre o método A gente conversou Sobre o método Ontem Não, Rui Mal não Tudo que eu estou Dissecando De ontem para hoje Totalidade Particularidades Especificidades Dialética do desenvolvimento Dessa forma eu concordo Mas não sei se Não, tudo bem Não se defende Não vou fazer coisa Para te provocar E para negar o que você está dizendo Estou dialogando mesmo Primeira coisa é Se a gente concorda No método A gente está dizendo Que existem particularidades Que não respondem Da mesma forma E no mesmo tempo Que a totalidade Que a totalidade É um encontro De movimentos diversos E complexos Sim Se é verdade Essa premissa Eu não posso Explicar Local como geral Eu não posso Eu não posso Porque Então Então se eu não posso Eu não posso dizer Que toda exploração é igual Eu não posso dizer isso Porque eu estou Matando o método Mas não há uma situação Pera Pera Você não concorda Se eu estou dizendo Que existe a particularidade Que ela e a totalidade Ao se combinarem Me dão a unidade do diverso Se eu concordo Que esse é o método Eu tenho que dizer Então a exploração É o geral Mas a exploração No território É diferente Se não Eu estou matando A particularidade Você está dizendo Não tem mais particularidade Porque a globalização ganhou Não Não é isso Pera Vamos lá Vamos no método O que define a particularidade? O que define a particularidade? É uma pergunta Não Dá elas A gente falou esses dias O que define a particularidade? As constituições históricas Culturais As particularidades As particularidades De constituição Inclusive Dos marcos De independência E estados nacionais Tudo que nós estamos vendo Se as particularidades Me dão toda essa complexidade Então elas demarcam Diferente extração de valor A demarcação Mas se não Se não Tudo que eu estou construindo Até agora está errado Se não vocês tem que questionar O que eu estou construindo Da forma como eu estou construindo Desde o começo Porque o que eu estou dizendo é Extrair valor é geral E é verdade Se extrai valor E cada vez mais É verdade o que a Virginia está dizendo A gente também concorda com isso A Virginia é uma grande amiga Mas que também Está equivocada Em um monte de interpretação Na minha leitura Na minha leitura Por quê? Porque se é real Que agora Quem explora diretamente No território É o capital transnacional Isso não mata Que ele explora No território E esse território Tem particularidades Que outros territórios Não têm Por exemplo A abundância da China A abundância da Índia E a capacidade de dizer A China é uma potência imperialista No século XXI Calma Calma Porque uma potência imperialista Tendo um exército industrial De reservas como ela tem E um exército de excluídos Como ela tem É mais complexo Não é o mesmo imperialismo Dos períodos anteriores Se ela se transformar Em imperialista As particularidades Da sua formação histórica Dão outros elementos Que as particularidades Da Europa não dão Então É um primeiro exercício Que a Virginia está pedindo Exigindo cuidado metodológico Ou rigor metodológico Entender as potências Do território O capital Entende essas potências Tanto entende Que ele vai mudando A política O tempo todo Para se beneficiar Então Eu te diria o seguinte Para a gente dialogar Sobre isso Se nós temos Consenso no método Olha Tem um monte de autores Autores bons Que vão legitimar O que você está dizendo Eu não estou desqualificando isso Mas se nós temos Concordância no método Se nós temos Concordância no método Eu preciso saber Se o seu método de análise É o mesmo que o meu Se ele não for Aí o diálogo Parte para outro campo Mas eu preciso saber Se você está falando Desde o marxismo E desde o materialismo histórico Se for desde aí A gente tem Uma convergência metodológica Se não for A gente não tem Essa convergência metodológica É um diálogo Você coloca desde o seu método Eu coloco desde o meu Mas se esse Eu estou te falando Porque eu não te conheço Esse é o seu método Eu acho que É É um materialismo histórico Mas acho que é uma percepção De frente Compreender o movimento Da relação Porque eu estou partindo Dessa relação das leis Universais do capital Contar no capital do marx E tem o capitalismo Que se modifica Aquilo que aparece No capital Que não necessariamente É a essência do capital O que seria A demarcação Dessa relação dessas leis Que promovem o movimento Em direção a algo A pedra angular Do capital do marx É o valor É a relação De exploração E esse valor Está atravessado Por particularidades Que se modificam O tempo todo Essa é a minha preocupação Porque parece que Cristalizou Os anos 70 no Brasil Quando expandiu Transnacionalizou A burguesia brasileira Houve uma modificação No desenvolvimento As pessoas produtivas Que inclusive Virgem até Em um estudo Sobre isso Mostrando Que foi uma modificação Substancial Mais ou menos Mais ou menos E ela disse Que não é Um estudo Todo fechado E muito menos Rigoroso Mas não sou ela Tem o Raul Zibek No Urubar Aí não Aí o método muda Ah o Piquet também Traz dados legais No entanto Vulgariza o marxismo É algo que está surgindo Mais recentemente Também Essa crítica da crítica Por assim dizer Dentro do Pensando o próprio Brasil Mas essa relação de O meu Do que eu estou entendendo É Há modificações Na aparência do capital Ah Mas isso não são as tendências Não são as leis Que determinam A trilha do valor Ela tem uma pedra angular Que isso termina Ascuração Mas esse Aquilo Ó Eu não sei quanto tempo Você estuda a formação Socio-econômica latino-americana Não sei Eu não sei Eu não sei Eu não estou falando Não veja Não é pejorativo É sério Não Eu não estou falando Não Eu estou dizendo Porque assim Olha É muito difícil Olhar desde os olhos europeus A realidade latino-americana Assim como é muito difícil Não Não estou falando Veja É muito difícil Não Deixa eu explicar É muito difícil Olhar com os olhos brasileiros A realidade da Centro-América É É muito difícil E eu não estou dizendo Que é porque a gente é mais ou menos Eu estou dizendo Porque a gente é educado Por uma radiografia equivocada Que quando o pé se suja de barro Muda Muda O que eu estou dizendo Não é o que os livros estão dizendo Eu estou dizendo É o que a experiência mostra Conjugada com os livros As leis gerais no território Tem materialidade concreta E eu vou te dar um exemplo concreto Dessa materialidade Em Na fronteira sul De Foz do Iguaçu O tipo de trabalhador super explorado É o Guarani E eu vou te explicar como Abre agora na internet O site da Fiesp A Federação das Indústrias de São Paulo E a Fiesp tem dois anúncios A gente pode abrir junto pra ver Dois anúncios Invista no Paraguai Quanto vale investir no Paraguai? Mão de obra mais dócil Barata E terra mais fecunda Então eu te pergunto Como eu explico isso? Pera Fiesp Fiesp Segundo Eu chego lá E esse paraguaio trabalha Doze horas dia Na indústria Brasiguaia Ou JBS Com capital aberto E ganha muito Três vezes menos Que o trabalhador brasileiro E aí eu entro em Assunção Estou falando do que eu fiz essa semana Onde eu fiz essa semana Entro em Assunção Tem três grandes prédios em construção O primeiro é de Itaipu Que o contrato da lei de preços Vence agora E vai se estabelecer Uma nova lei de preços Brasil Paraguai Preço Forma fenomênica do valor Expressão fenomênica do valor Dinheiro Forma expressão Dinheiro Do valor Então veja O outro prédio é o BNDES E o outro prédio são bancos O Bradesco O Banco do Brasil O Itaú Então eu olho praquilo Que é a parte mais moderna De Assunção E me pergunto Caraca O progresso tá chegando aqui né Quem tá trazendo progresso? Quem tá trazendo progresso? Quanto ganham os trabalhadores De Itaipu do lado de Paraguai? Quando ganham os trabalhadores De Itaipu do lado do Brasil? E quando eu consigo Fazer uma análise Do trabalho necessário E do trabalho excedente Extraído pelo mesmo Capital nacional Ou transnacional Aberto em Bolsa Eu visualizo que de fato Esse trabalhador paraguaio Recebe três, quatro vezes menos Que o mesmo trabalhador Na mesma função no Brasil Que recebe seis vezes menos Que o mesmo trabalhador Na mesma função Nos Estados Unidos Beleza O capital é transnacional Esse capital estadunidense Tá nesses outros capitais Sim, mas esse capital Tá usando as particularidades históricas Quais? O destempo As diferentes composições Orgânicas do capital Nos territórios Para fazer com que A sua desgraça da lei geral Tendência à queda Da taxa de lucro Não seja tão ferreia A ponto de Autodestruir-se Porque sim Se a parte constante Crescer muito mais Que a parte variável O capital cria Uma própria desgraça Ele não consegue se fomentar Porque o seu fomento É o trabalho Vivo Não, não é só perde valor Não é só perde valor Entra em crises Permanentes Insuperáveis Na concentração E centralização de capital Não é só a perda do valor Porque eu posso perder valor Mas ganhar em preço De monopólio Eu tenho vários mecanismos Desmarine De compensação Das perdas internacionais Então, Val Eu entendo Que olhando a realidade Concreta dos nossos países Isso não vale só para o Paraguai Porque a experiência É mais imediata Mas isso vale Para as maquiladoras do México Isso vale Para todos os sistemas Fronteiriços É muito nítido No interior Das nossas economias Por três situações Concretas Que eu acho que não mudaram No capitalismo dependente Eu penso assim Eu penso assim Desde um grupo Que não é Eu penso Porque eu sou iluminada Pode A primeira característica É que o capitalismo dependente Não teve como Condicionante A constituição do mercado interno Não houve Não tem mercado interno E quando o tem O tem A partir de um sistema De crédito Portanto A insuficiência De salários Ou Não tem Então Quem define o sistema de crédito Dois capitais O público e o privado Mas os bancos públicos Eles tem como função Ser sistema de crédito É muito louco O meu pai Ele trabalhava num banco Chamado Banco Rural No Espírito Santo Que depois Na política desenvolvimentista Se transformou em Banco do Estado Do Espírito Santo Que foi um dos poucos Que não foi privatizado Nos anos 90 Ele ainda é público E a menina dos olhos Do PSDB Para privatizar Porque ele dá Imagina Lucros absurdos Ele nunca deu prejuízo O banco não dá prejuízo No capitalismo O banco não dá prejuízo E na periferia Ele é uma das Matrizes edificadores Então veja Essa transição Do banco rural Para o banco de desenvolvimento Do Estado Ela é uma transição Que acompanha A matriz geral Mas na particularidade Ela é uma credora É um sistema de crédito Para o pequeno agricultor Para o capitalista Agrário Para as várias frações De capital Que estão atuando No território Isso não mudou Dos anos 50 Até hoje A função dos bancos Nas regiões Menos desenvolvidas É de prestar grana É emprestador De dinheiro E isso Não resolveu O nosso problema real Nós continuamos Tendo insuficiência De mercado interno Insuficiência PIB Estou falando De produção interna bruta Que é cada vez Mais transnacionalizada 90% Da nossa produção interna bruta É para o mercado externo Gente Exceto na matriz Da produção alimentar Da agricultura familiar Mas o resto É comodice Para o mercado externo Nunca resolveu-se isso Então essa é a primeira característica Bom, então tá Isso significa o que? Significa dizer Que os Estados Unidos Tem um dos maiores mercados internos Do mundo Isso significa dizer Que isso se diferencia Nos preços das mercadorias Um preço de um produto Nos Estados Unidos Como o Nike Nunca vai ser absurdo Como o preço do produto aqui Aí você pode dizer Ah, por causa dos impostos Não Porque o mercado interno Para os Estados Unidos É escala É tão central Quanto o mercado externo Mas aí a discussão Da exploração lá As forças produtivas Seriam muito mais envolvidas Então o tempo Trabalho necessário Para a supervivência Daqui a um trabalhador Seria muito menor também Ou seja Ou seja Eu trabalho há muito mais Tempo aí se dentro Do que o necessário Tendo mais envolvimento As forças produtivas Ou seja Essa discussão É mais uma língua Diga mais uma língua Absoluta Essas coisas Acabam não encaixando Como é que eu posso falar Que é mais explorado Aqui é um mundo Tem que mais explorado Ninguém Veja Mas não é só mais explorado Veja Aí que está o debate Não é mais explorado Deixa eu chegar Não Deixa eu chegar no terceiro O primeiro O primeiro é o mercado Não Não é isso Eu estou dizendo Passear no território Negra Estou dizendo o seguinte Passear no território É que eu já ouvi muito Ah isso aí é o problema Dos seus amigos Com o seu debate Estou dizendo o seguinte A gente precisa ir a campo A gente precisa materializar As ideias No cotidiano do povo Senão ficam Se ficam discussões Da batalha das ideias Que não se materializam Naquilo que a gente vive Estou dizendo o seguinte Belo Monte Caramba Belo Monte É remoção De povos originários Belo Monte É construção De mais valia relativa Executada Por capital transnacional E por capital público estatal É um absurdo É um absurdo No entanto Tem extração de valor E tem extrativismo Porque sim Para construir uma estrutura Como o Belo Monte Eu preciso ser extrativista Isso me remete A uma sucção Que vai direto Como vem aberta Para outros territórios Que são os que estão Executando a matriz Nesse momento histórico Mas eu preciso ir a território Eu diria De um jeito bem simples Pensar nisso Sobre a questão Do tempo de trabalho Necessário E se a exploração Super exploração É só dentro do Brasil Por exemplo Chegar no Maranhão Como eu tive agora Recentemente E quem trabalha Nas construções Ou manutenções Das ferrovias Por exemplo Há um sol De 45 graus Com sensação térmica De 60 quase Cozinhando o juízo Digamos E pensar em alguém Que trabalhasse O mesmo tempo Que essa pessoa Dentro de um McDonald's Por exemplo Que seja no ar condicionado Mesmo que trabalhe Dez vezes mais Tempo mesmo Hora E não se compara Jamais Essa diferença Que está presente Nessa super Hiper Mega exploração De um trabalhador Nordestino Há um sol Que racha A cabeça Ganhando Muito menos Por essa hora Trabalhada Então assim Me parece que a primeira É o mercado interno Acho que isso é importante Suficiência do mercado interno A segunda Tem a ver Com produtividade média E pagamento de salário Abaixo Do valor Ou Uma função própria Desde o nascimento Do capitalismo dependente De ter um grupo Que jamais vai ter acesso Ao consumo básico Essa É a massa É a massa É Um número muito grande De sujeitos Fora Da possibilidade De reprodução Básica Das necessidades Vitais Mas não estou me dizendo O seguinte Estou falando De trabalhadores Que não vão ser Nunca Trabalhadores formais De direitos Nunca Isso no capitalismo Dependente É condição Sine qua non Não é perder direitos Desde o seu nascimento É jamais acessá-lo É jamais acessá-lo Só um parênteses Em relação a perder Ou ganhar direito Porque a gente fica muito Na lógica do direito Enquanto direito instituído Perder ou ganhar direito Significa ter condição De pagar ou não A escola De acessar A gente está falando O público E do que tem direito Enquanto constituição Também tem muita confusão nisso É não ter direito A acessar nada É não ter direito A mobilidade Porque não tem direito Para poder pagar A passagem do ônibus Então quando a gente está Em direito Considerando a supra-exploração A gente está considerando Toda essa vida Que a gente não tem É que isso é o problema Porque se a gente Acabou o alfaristante na Europa Então o direito acabou Não A saúde, a educação Está tudo lá Mas é tudo lá Mas o salário permite Mas o salário permite Um acesso ao serviço A perda do direito Significa que o direito Foi privatizado Isso não é verdade A satisfação A educação na Europa Você tem que trabalhar muito Para poder fazer Mas é uma coisa Eu estou falando Educação infantil Que as crianças daqui não tem Não tem direito A educação básica Não tem direito A gente tem que entender E esse registro A gente não pode perder de vista Para pensar o direito Não é só o direito Sancionado O que está Gratuitamente pelo Estado O sistema capitalista Usa o Estado Quando interessa Quando interessa Privatiza Mas as condições E a satisfação Das necessidades básicas Via mercado Segue para a maioria Do povo europeu Para a maioria Do povo estadunidense Não para os imigrantes Isso é outra condição Para a maioria Do cidadão estadunidense Continua acessando Porque está mercadorizada E nos Estados Unidos Sempre foi Inclusive Deixa eu só reforçar Esse elemento Que eu achei Um elemento importantíssimo Para a gente Que é assim Eu estou com muita vontade Também De a gente fazer Alguns estudos Sobre o que é Ser pobre nos Estados Unidos Não na era Da financiarização Não pós-90 Porque pós-90 Mudou muito A morfologia mundial O capital transnacional Se transladou E esvaziou Da lógica Do próprio trabalho No interior Dessas economias Tanto é Que o tema Das migrações Mudou no continente Tem que ser Muito mais dura O problema da migração Porque o desemprego Estrutural De verdade aumentou Por conta Da lógica Do capital molecular A gente vai ver No Harvey Mas eu queria discutir O que é a pobreza Em uma economia Mais desenvolvida E o que é a pobreza Na nossa história Porque é muito diferente O debate da pobreza É muito diferente Olha só Até os anos 90 Governador Valadares Em Minas Gerais Era uma cidade montada Das migrações Dos Estados Unidos E todos os relatos Tem vários relatos Que mostram isso Era muito fácil Porque o que a gente ganhava Dava pra viver Por quê? Não precisava comprar nada Porque o lixo Era absurdamente alto A tecnologia Era altamente descartável Nos Estados Unidos Porque você não paga R$ 1.500 Numa televisão De 40 polegadas Você paga 150 dólares 200 dólares Isso é mercado interno Pera Ninguém tá falando Que não tem exploração Não Ninguém falou Que não tem exploração Tô dizendo Da particularidade Tô dizendo Da particularidade Do mercado interno Sim O O trabalhador médio Dos Estados Unidos Ter carro O trabalhador médio Dos Estados Unidos Ter todas as tecnologias E ter muito menos dívida Fora a especulação Porque depois É outro debate Tudo bem? Não é igual Ao trabalhador do Brasil Só ter acesso A qualquer sistema De transporte Com dívida Não é igual Não é igual Então assim Por isso que eu tô falando As nossas realidades São muito perversas Assim Eu Fui andar O meu processo De andar Com a minha mãe Que era A que cuidava Dos filhos Sempre foi de ônibus Não existia A matriz De você ter Esse sistema Resolvido Nos anos 80 No Brasil O Brasil Deixou de ser rural Em 70 Gente Em 70 Não Em número Hã? Não, tô pensando Portugal Mas não era Eu posso acrescentar Uma coisa Só que eu acho Que a Joana Propôs um tema Super importante De pesquisa Não, não tô a ver Com a tua convicção Sobre a questão Da superexploração Mas o tema Do debate Assim A ideia de que A superexploração Não tá em Marx Não tá no capital Tá Tá Mas não posso aqui Ficar Não é Eu também fiz Marcelo O tema da superexploração O tema da superexploração Como uma possibilidade Para o capital Sempre que há ofensiva E recuo Na luta de classes Tá colocado A gente fez a disciplina aqui E eu li várias passagens Do capital Onde a gente viu isso Quer dizer O recuo Do ponto Eu tô dizendo Não a superexploração Que nós Caracterizamos Como estruturante Da dinâmica Da extração do valor No capital independente Isso é outra coisa Leito principal Da dinâmica Da exploração Sendo algo Como você mesmo colocou Como algo que tá Submetido À À À À À À composição orgânica Do capital À divisão internacional Do trabalho Ao fluxo do capital Financeiro À À Os estágios Onde a composição orgânica Do capital Se depreciou Ou não Onde tá no pico Da valorização Tudo isso Então é claro Que a extração De valor Na composição orgânica Do capital Ela acessa Mais o fundo Do trabalho Ou o trabalho Excedente Do que em tempos Onde tem Pleno emprego Onde o movimento Operário Tá forte Onde tem Onde tem uma ascensão De mercado Onde as condições Objetivas De luta Da classe Trabalhadora Estão Mais favoráveis Para o trabalho Então é um silo Isso tá claro Dito do capital Então essa dinâmica É uma dinâmica É uma dinâmica Que não é fixa E ela não é rígida Nem no capital Nenhum território E nem o tempo Dilatado do capitalismo Pensar que o debate Da TMD Congelou o capitalismo Nos anos 70 Eu acho que é problemático Porque veja O debate da TMD Ela tá É ter uma ênfase Muito forte Exatamente no período Da consolidação Do capitalismo Que anos 40 e 50 Então o Marx escreveu O Marini escreveu Nos anos 70 Pensando na dinâmica Dos anos 40 e 50 Como a Vânia Como o Cueva O debate da TMD Não congela o capitalismo Congela Ou se apropria Da gênese Da internacionalização Do capitalismo Da exceção definitiva Da América Latina No capitalismo internacional Foi aí a mudança No padrão E o campo Tem outro papel Ele tá trabalhando Com a gênese O debate do capitalismo Independente Não pensa no modelo Do capitalismo Latino-americano Dos anos 70 E é claro que Pra pensar hoje A dinâmica do capitalismo No Brasil No mundo Tem que pegar Dos anos 90 Todas essas Transformações Que o capitalismo Não tem O que eu penso Da terceira característica Pra gente dialogar Que eu acho Que esse é o tema Que a gente menos avançou E a gente precisa avançar Se tá real A tese que eu tô defendendo Não só no debate Abaixo do método Mas do debate Da centralidade Do capital agrário No nosso desenvolvimento Sui generis A terceira grande característica É do papel E da função histórica Que cumpre O trabalhador Do campo Na dinâmica geral De composição Dos salários Na América Latina Esse trabalhador Do campo Ele é figura Central Da nossa produção Do salário médio Porque pro Marx Não importa o salário Individual Importa a média geral Porque é ela Porque é ela que vai definir Quem vai ganhar acima E quem vai ganhar abaixo Esse trabalhador Camponês Que nunca teve acesso Aos direitos Como tu tá dizendo Que eu fecho E assino embaixo Ele sempre jogou A média salarial No desenvolvimento Do capitalismo Independente Pra baixo Recebendo menos Que a média E permitindo Que os que recebessem Um pouco acima Jamais recebessem Igual os de fora Só essa realidade Já mata Mostrar a totalidade A partir das nossas Próprias particularidades Já mata Porque a história Dos Estados Unidos Não é do capital agrário Em destempo Jogando a média Pra baixo É do capital industrial Mais tecnológico Jogando a média Pra cima Então me parece Que essa terceira característica Ela ajudaria a gente A qualificar o debate Uma das nossas Particularidades históricas Ainda em movimento É o quanto O campo A partir da extração De valor Dos trabalhadores rurais Com menos acesso A todo tipo de direito Define A composição salarial E portanto Isso somado As outras duas características Da tônica continuada Da nossa transferência De valor Que aí é o debate real Não é só uma transferência De valor Que cada vez mais É feita pelo próprio Capital transnacional É uma transferência De valor Ancorada No trabalhador rural E aí é um debate massa Eu penso assim E aí eu acho Que a dificuldade Tá Da gente ficar olhando Pro que foi A industrialização Sem se perguntar O quanto A industrialização Não matou A dinâmica agrária Oligárquica anterior Pelo contrário Se combinou Com ela E gerou Produções Ainda mais perversas Acho que se a gente Avança nisso E tem muitos de nós Fazendo isso A gente bota o debate Em outro plano Porque eu concordo Contigo O Adrian Zotelo Diz isso Você não leu Leu o Adrian O Adrian Zotelo Do México Ele diz o que você Tá dizendo Ele diz Olha A superexploração Ela é universal Ela tá em Marx Como superexploração No sentido de mais Intensificação da exploração E de mais formas De extração de valor Isso joga a dependência Pra um outro debate Ele tá dizendo isso Que eu acho Que a gente tem que dialogar Eu não acho Que não tenha superexploração Acho que tem sim Mas eu acho Que a característica Da superexploração Nos nossos territórios É inigualável E ela é composição Quanto mais frutífera ela Mais os salários médios Mundiais Tendem a baixar Porque essas economias Continuam sendo centrais No extrativismo A minha intenção É só porque Eu quero discordar Com a própria Categorização No centro de curação Não, tudo bem Mas você tá entendendo Os elementos Que eu tô trazendo Com suas particularidades Américas Então, isso aí Mas olha só Eu tô trazendo elementos Pra gente pensar Que esse, por exemplo Ó Vamos pensar juntos Não, não Eu tô pensando Tô pensando outras coisas Porque me faz pensar Eu acho que isso é importante Eu não Mas eu Não, não é chato Eu não acho chato Pensar nunca Eu acho chato Ficar acomodada Dizendo que eu tenho a verdade Mas eu quero reforçar um negócio Por exemplo Ó O caso de Portugal Que eu não conheço Não conheço nem de estudar Ah Mas o caso de Portugal A crise de Portugal Remete Portugal A uma oligarquia agrária? A definição Da crise Do capitalismo Em Portugal É uma crise Do capitalismo agrário Cuja superexploração É de um trabalhador Que não chegou A universidade É de um trabalhador Que não tem acesso Aos bens de consumo básico É uma pergunta A minha primeira geração Não tem essas universidades No meu caso Pós-pulsão Em 1974 Minha agora é camponesa A avó é fria Os meus pais eram camponeses Os migrados Eu sou a primeira geração Universidade Que é a primeira geração Que tem uma qualificação E não tem emprego educativo Solários médios 1.300 euros Essa função Mas em Portugal Não tem mais nada Portuguesa Não tem emprego Tem empresas brasileiras Mas não tem empresas portuguesas É uma burguesia nacional Profundamente atrolada Uma burguesia internacional Que ela conclama Essa transnacionalidade Mas é o que a gente define Nos dados reais Como população rural População rural Qual é? É uma população rural Nos últimos 15 anos Mudou muito Porque era Era mais de 50% A população Até os anos 70 Igual a gente O fascismo Era profundamente rural Era tudo analfabético Então tinha Essa população Muito ruralizante Do país Que o fascismo De 50 anos Retrustou muito Não permitiu Nenhum desenvolvimento Ao contrário Da ditadura militar Brasileira E ainda tem Esse outro lado Ter um desenvolvimento Industrial Um processo de início O Rubens Ball Vai dizer isso Da revolução industrial O imperialismo Ele vai dizer Olha Acabem com esse fetichismo De que a revolução industrial Resolveu inclusive Na Inglaterra os problemas Nós estamos falando De revolução industrial Num único lugarzinho Mas o resto é agrário Sem falar Nos destempos Entre as próprias Economias europeias Espanha e Portugal Nunca foram potências Industriais Diz Robes Ball Industriais Como foi Holanda Como foi a Alemanha Não foram Então elas tem muito mais A volúpia Do capital comercial Quando ele é hegemônico Quando ele perde a hegemonia Ela também é periférica E o Lênin diz isso No imperialismo Pessoal Estou chamando de colônia Portugal Estou chamando de colônia Também dentro da Europa Não estou dizendo Que toda a Europa É já imperialista Pelo contrário As potências imperialistas Na Europa Vão fazer Também dali Um processo de continuidade Isso para reforçar Uma coisa que eu acho importante Da nossa dificuldade De analisar o todo Eu acho que a gente A gente ainda trabalha Com a matriz geral Europa Desenvolvida E América Latina Subdesenvolvida E a gente não trabalha Com a dialética Do desenvolvimento Inclusive na Europa É verdade Que o desenvolvimento Do capital industrial Em Portugal Não tem nada a ver Com o desenvolvimento Do capital industrial Na Inglaterra Então Estou pensando mesmo Sabe Isso faz a gente Ter um pouco mais De cuidado No debate das particularidades Talvez a particularidade De Portugal Espanha E de outras regiões Que a gente não conhece Da Europa Não conhece mesmo A gente conhece Quem foi o colonizador Mas a gente não conhece A história dos países Portanto a gente não conhece As formações socio-históricas Dos países que colonizaram Entendeu o que eu quero dizer? E aí tem uma fragilidade real A gente fala do todo De uma maneira genérica Sem conhecer a própria particularidade Que a gente está analisando Esse também é um problema Que eu acho que exige Que a gente também Reconsidere esse outro lado Bom Quando a gente fala de imperialismo De que imperialismo A gente está falando, né? E o imperialismo Gera suas próprias contradições Para dentro também Então eu acho Que são essas três características Ausência de mercado interno Ausência, portanto De salários Para conseguir ter As necessidades básicas E os direitos básicos Garantidos E o terceiro Um Trabalhador rural Que pode ser o caso De vocês também Um trabalhador rural Definindo a composição orgânica Do capital E a composição média Dos salários Bem abaixo Da média geral Das leis gerais Universais do capital Esses mecanismos Definem para mim A atualidade do capitalismo Sui gêneros As diferentes composições Sugiro que vocês leiam O Mandel Acho o Mandel Essencial Capitalismo tardio Porque ali ele vai trabalhar Vários elementos Que permitem a gente Entender as diferentes E padronizadas Anarquicamente Diz o Mandel Composições orgânicas Do capital Que moldam Em cada tempo O imperialismo Ou quem de fato Domina No imperialismo Que é sempre guerra Isso para Então avançar Quando você fala Do mercado Você está Se pressupondo A questão da troca desigual Da produção Primeiro Estou falando Da produção interna Da produtividade média E da dificuldade salarial Tem que decidir comigo agora O que eu queria fazer Com a turma Eu não preciso fazer hoje Mas eu posso só mostrar agora Mas eu queria fazer Dois movimentos Desde o meu método De exposição O primeiro movimento Eu queria que A partir do que a gente estudou A gente visse imagens E dialogasse sobre as imagens Umas imagens Gerais Eu quero muito Mostrar como os autores Da época na Europa Estão desenhando O sofrimento Do capitalismo Para ver que não é Essa abundância toda De progresso E modernidade E queria mostrar Como os nossos muralistas Também estão desenhando Os processos de independência Aqui E depois Queria ver umas imagens Dos ilustradores poloneses Sobre a situação do capitalismo Para a gente discutir A partir dos capitalistas Acho que dá Não sei No entanto Eu queria fazer um segundo movimento Acho que eu não vou conseguir Eu não sei se precisa Eu gosto muito De amarrar as ideias Com síntese coletiva Então do que a gente viu Quais são os seis pontos centrais Que podem aí Permitir depois Vocês recuperarem Na forma do estudo Não sei se precisa Eu gosto muito De fazer isso É para Conscienciar entre uma turma Que é muito heterogênea Tem gente com mais força nisso Tem gente com menos Mas aí vocês veem também Então não sei Como é que a gente faz Quando a Roberta Está ali no negócio Ele fala uma coisa bem atual Aqui O que está acontecendo Aqui do lado Tem a discussão Sobre as condições De trabalho Do capital transnacional Os italianos Ganharam a concorrência Para instalar o contorno sul Aqui O contorno sul Eles acamparam Um monte de trabalhador Amontoado Em uma região quilombola E indígena E agora Inclusive As escavações Detonaram O sítio arqueológico Lá estão ferrados Pagam uma multa Aqui no Palhoça São José Iguaçu E do lado Está fazendo um contorno sul Que é mais uma grande obra Mais um negócio Você falou do Guarani Professora Olha, Roberta Estou ouvindo A Guaraniizada Sabe o que está acontecendo O fenômeno Está louco para trabalhar Na obra É Com certeza Está louco para ser entregada E ganhou grana E aí Nós A velha guarda Vamos falar Pô, galera Vamos tirar dinheiro Desses italianos Sem trabalhar Vamos Vamos Daí eles conseguimos Fazer um consenso Eliminamos Ali uma galera Mais Que gosta de fiscalizar A obra Tem muitas discussões As medidas Mitigatórias Então Fiscalizar Vamos ganhar o máximo De dinheiro Sem ter que trabalhar Vamos na luta Vamos lutando Nossa Contra a superexploração Conseguimos consensuar A mesma coisa Foi com a instalação Da BMW Lá em Araquari Essa é a nossa pegada Ganhar dinheiro Sem trabalhar E não é qualquer dinheiro Individual Não vai para uma conta Do indivíduo Vai para um fundo Que aí Gesta territorialmente Sem trabalhar Para o capital Sem trabalhar Isso Bem claro Isso não vai vir É uma boa lembrança É uma boa lembrança Mas também Para não Colocar aquele estereótipo Do hino vagabundo Mas para a gente Ter um negócio Aqui bem próximo Da realidade Assim Está acontecendo Não está lá Nos anos 40 Não está na Amazônia Tem que ser aqui Essa é outra tese É outra tese Que é pegar a grana Fundo público Construção Ali Dos espaços Dos equipamentos sociais Para a fruição Para a guaranizada E ao mesmo tempo Compra de terra Porque daí É louco A Eletro-Sul Ganhamos agora Na Justiça A Eletro-Sul O que a Eletro-Sul Quer dar? Bicicleta Roçadeira Não Por favor Vocês estão de brincadeira Quer continha também? Vai trazer continha Para a gente? Não Queremos comprar terra Não Terra Terra não queremos comprar Porque não é que não tem terra Para vender Que não quer que a terra Esteja Uma terra indígena Que vai Mas aí Vocês estão comprando E botando propriedade Não Ali a gente pega A compra Doa para a Funai E a Funai Torna uma unidade Da federação Ali a gente faz um bem bolado Para ser território indígena Mas comprado Enquanto reserva de terra Porque a família cresce Mas começamos a ser Da produção Lá Olha só Então só para consensar Que esse é um dos caminhos possíveis de análise Não é único Nem necessariamente melhor É um dos indicativos Então eu posso estudar As relações Ou a DIT A Divisão Internacional do Trabalho Com base nessa categoria central Como é que Na transição Do modo de produção feudal Ao modo de produção capitalista Eu vou criando Uma nova estrutura Que vai Partir da lógica Da reprodução simples Para Da reprodução ampliada De capital Portanto Produzir mercadoria Vai sendo substituído Por Produzir mercadorias Com os fins Cada vez maiores De obtenção de lucro A qualquer custo E em qualquer lugar Isso não é Uma explicação Que tem toda aquela linha mesmo Dinheiro Compra Dois tipos de mercadoria Implementa o processo de trabalho Que gera uma nova mercadoria Que gera uma nova massa de dinheiro Essa é a lei geral O esquema geral Da lógica da produção Do modo da produção capitalista Então a minha forma De avaliar É isso É o quanto as coisas Foram mudando lá Que foram definindo O nascimento De uma mais-valia absoluta Que não é uma mais-valia absoluta Gerada no campo Pelo campo É uma mais-valia absoluta Gerada no campo Pelo capital comercial Usurário Que está se transformando Em capital industrial Então está mudando A lógica E a função Da terra Então o centro Do debate da mais-valia Na transição É a terra O centro Do debate Da terra Nas colônias Como nós vimos É a acumulação originária Ou o princípio Da expropriação permanente Expoliação permanente Exploração permanente Aqui Então Eu tinha Um MM' Também Mas esse MM' Tinha a função De abastecer lá Mas eu tinha O MM' Se esse trabalho escravo Vai definir esse período Como um período Feudal aqui Ou como um tipo de De economia feudal Cada interpretação Tem a sua condição De analisar A nossa Está mostrando Que no período colonial Nós somos Mera anexação Do que está acontecendo Lá fora Portanto Estamos criando Particularidades Para dentro Dado que respondemos Para fora O segundo período Então eu estou falando De século XV A século XIX Nesse processo De transição Que culminou Com a revolução Industrial E com a consolidação Do capital industrial A revolução industrial Ainda não é A hegemonia Do capital industrial A sua hegemonia Vai se dar De 1776 A 1870 Mas eu precisei De todo esse processo Para ele brotar E ao brotar Para ele se materializar Como força hegemônica Burguesia nacional Não é simples Por isso o Marx Está certo A história É o elemento Analítico central Sem ela Não dá para fazer nada Por isso que não é A história dos anos 70 hoje É o quanto A história Traz novos Sem matar Velhos elementos A segunda característica Então É que eu já tenho O DD linha Como processo central Ele está ancorado Na mais-valia relativa E extraordinária Enquanto na periferia Eu vou ter um movimento De consolidação interna Da mais-valia absoluta Então aqui A terra Passa a ser central Para dentro Por enquanto Ela era central Para fora Mas é a terra A mola propulsora Do desenvolvimento De lá E a mola propulsora Do desenvolvimento De cá Sem ela Eu não debato Questão social Sem discutir O fundamento Da terra Na história Do capitalismo Independente É impossível Debater Questão social Na América Latina Impossível Porque ela é a raiz A gente não falou Das fundações Da acumulação originária Ela é a fundação Da acumulação originária Ela é a fundação Da acumulação Capitalista dependente Portanto A mais-valia absoluta De cá Está combinada Com a mais-valia Relativa e extraordinária De lá E por fim Eu tenho um terceiro momento Em que o Dede Linha se mantém Ele ganha Uma vertente Que aparece Como descolada Da produção De mercadorias Mas não está Por isso que é Fictício É o idílico Do século XXI Parece ser outra coisa Mas está dentro Da mesma coisa Ainda que tenha Metamorfose Enquanto aqui Eu não superei A matriz Hegemônica Da mais-valia absoluta Eu tenho as outras Mais-valias Mas a forma De produção Média Produção média Do lucro Dos salários Ainda é pautada Pela terra Você pode dizer Mas não é mais a mesma terra Que a terra também Se financeirizou E a terra também Se mecanizou É verdade Mas os salários Vinculados à terra Não melhoraram por isso Seus rendimentos Ou os trabalhadores Do campo Não tiveram por isso Melhorias na sua condição De vida Todo o contrário Continuaram tendo Em todos esses movimentos Porque a história Tem como fundamento A dialética As migrações forçadas As expulsões Inclusões em outro sentido E a combinação De uma história Muito mais violenta No campo Que na cidade Ou uma história Cujas cidades Se estruturaram A partir Da contínua Dependência Da violência No campo Por isso Que a questão agrária Nas nossas economias É mais difícil De resolver Não é difícil Veja Nós nunca vamos ter O debate da questão agrária Como tivemos Em vários países Da Europa Porque nem a questão agrária Do tipo clássico Pode se dar aqui Porque quando ocorre O nosso capitalismo Dependente Quando ocorre O nosso capitalismo Dependente O mundo já é imperialista Portanto a questão agrária Se resolve Sob a âncora Do imperialismo E cada vez mais Transnacionalizado Na forma do capital No território Mas o centro Esse é o centro Lembra o que eu falei Para vocês ontem? Já vou te dar a palavra Não, não, não Lembra o que eu falei Para vocês ontem? Quando você expropria Você não tira só a terra Se você tira só a terra É mais fácil Mas quando você expropria Ao esvaziar do direito A terra Esvazia-se do direito Tudo Chamando isso de liberdade E condiciona Uma mentalidade Dessa massa Dos condenados Da terra Não se verem mais Como pobres camponeses Mas isso nunca Se resolveu Na nossa história Continuam pobres Camponeses Na cidade Porque cidade Campo Não se divide É uma ideia Equivocada De modernidade De atraso Como a BA Falou em outros momentos Então em linhas gerais Esses dois exercícios Que nós fizemos Ontem e hoje Tem como ponto Pano de fundo analítico Não as leis gerais Do movimento do capital Do Marx somente Mas como essas leis gerais Do movimento do capital Se materializam Na nossa realidade concreta É o estudo Da realidade concreta Que vai dizer Se a categoria É categoria E não o meu desejo Que seja categoria Não é o meu desejo É a realidade Tal qual ela se apresenta Independente do meu desejo Então esse quadro Mostra que independente Do meu desejo O capitalismo independente Não foi resolvido E se ele continua Se mantendo É porque existe Uma estrutura desigual E combinada Nas relações internacionais Em linhas gerais Esse foi o exercício Do nosso primeiro encontro Nas nossas duas primeiras aulas Então vamos a só uma imagem Uma Só uma Vai 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 Se você considera Se você detar Qual é Essa última parte Seria até hoje Até hoje Vou botar Eu não botei o resto Deixa eu colocar Houve uma mudança Muito grande No campo A nível da industrialização Será que No século XIX e XX No Brasil Mas a hipótese é Que é uma hipótese É que toda a mecanização do campo E aí eu acho que Vou recomendar o livro Amarildo Yamamoto O indivíduo Trabalho social Toda a mecanização do campo Ela não Não foi revertida Em aumento do salário Para a classe trabalhadora Mas o sujeito em frente Deixa de ser o camponês Como é o camponês Então Esse é o debate Para nós Não deixa de ser Não Não É o debate Que considera Não 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 é o debate Que considera Não deixa de ser o camponês Porque o camponês Primeiro Que é a tese Que eu trouxe antes Ele foi o responsável Pela fundação Da estrutura industrial Todo trabalhador Da construção De Itaipu Hidroelétrico Foi o índio Camponês E o quilombola Não tinha outro Não tinha outro Não era o filho Da classe média Cafeicultora de São Paulo Os fundadores Da estrutura Desenvolvimentista brasileira Foram os camponeses Pronto Como foi na Europa Também é óbvio A expulsão Gerou o exército industrial De reserva Esse é o primeiro elemento E o segundo elemento É que esses camponeses Configuram No caso Latino-americano Uma massa Ainda absurda Que vive do trabalho No campo Nós estamos falando De no mínimo 35% Da população Latino-americana Que é de 650 milhões 35% Que vive Da venda Força de trabalho No campo O Brasil É só essa de empresa Considerarem o papel Camponês que ele está Camponês que ele está vinculado Desenvolvimenta O processo de brutalização O processo de brutalização Dos salários Está correto Está correto E aí a identificação É muito mais Com o próprio salariado Em termos de classe Do conservamento Que o hétero Ser camponês Muitas vezes tenta Envolve trabalhadores No campo Em uma fase De alta mecanização Em alguns setores Envolve Uma massa De trabalhadores Gigantesca Que não está no campo Que está na cidade E que migra E que mora na periferia E que é Nessa figura De ser proletário Mas que é um trabalhador Do campo Que foi jogado na cidade Por exemplo Eu nasci na cidade Minha mãe migrou Para a cidade Na década de 70 No interior E sempre trabalhou no campo 4 horas da manhã Levanta Pega o busão Vai pegar café Volta 6 horas da tarde 4 horas da manhã Então A mistificação Do urbano No Brasil Ela esconde Toda uma massa Gigantesca De trabalhadores Que são Trabalhadores do campo E que não se identificam Para trabalhadores do campo E outro ponto É A alta tecnologia Essa alta tecnologia Essa alta produtividade Ela é A alta tecnologia Trabalha no campo No Brasil Ela é a combinação De alta tecnologia Que dá A dependência Precisa combinar Uma extração De mais validade Solucion da pesca Isso a gente pega Em todos os setores Da soja Da cana Do calito Do eucalito Por isso que a gente quer Enfim Do extrativismo No geral Quando você pega Uma expansão De fontes Alíquim No Brasil Ao mesmo tempo De últimos anos Você pega Trabalhador Traçal Que vai abrir Campo no braço Porque é muito mais barato Que o que fala da tecnologia Quando você pega Uma expansão Da cana Que são Polo-metalizadas Vai pra Glorias Vai pra Bahia Vai pra Minas Gerais É uma combinação Absurda Absurda De metalização De metalização Dos vetores E Força Traçal No Então Tem que olhar Essas Particularidades E olhar Isso Falando de Brasil No geral Você vai pra Amazonas Você vai pra Amazonas Pará Maranhão E as pessoas Trabalhar E a gente tem que fazer política, eles, a partir de lá, o mutirão, o campo de futebol, porque o mutirão organizou a comunidade. Por quê? Porque é absolutamente... Os caras queriam colocar um... O prefeito queria colocar um centro esportivo que dava até para posar a descoadora. Eles queriam dar o quão criou. Sabe, uma estrutura redonda, eles não queriam que enchesse nas árvores, que a gente tivesse banquinho ali. Bom, é só para dizer, isso aqui é responsável. Eu não tenho esse dado, mas eu creio que deve ser 40% a força de trabalho, jardinqueiro, dever, etc. E tudo, só ponto, parei para ele. Então, é esse o debate da questão... É o campo... O campo na cidade invisível. Eu conversei durante seis anos com um azul com uma merda, porque é uma ocupação rural. Só, então, olha só, para fechar. Espera aí, só para fechar. O que eu estou reforçando é o seguinte, ó. É muito mais complexo e isso exige que a gente repense a nossa discussão política de quem é o sujeito político da revolução. Porque na matriz burguesa, nacional, o sujeito político da revolução é o proletariado industrial. No caso da América Latina, não cabe, porque ele é muito mais complexo. Não cabe. Isso foi um desvio político. E os movimentos sociais do campo mostraram isso em todas as lutas revolucionárias, ao longo de 500 anos. E nós não aprendemos. Nós não aprendemos. e nós aprendemos. Há vários exemplos disso. Um deles é a quantidade, Cecília de novo, minha amiga, a quantidade de pessoas na periferia que tem horta. Horta. Você fala assim, mas como é que essa pessoa consegue na periferia ter horta? Porque a cultura camponesa não é destruída rapidamente. A economia de subsistência precisa estar, porque a cidade mata. Não consegue comer com o que ganha na cidade. É incrível, é incrível. E a gente não consegue. E os caras lêem aquilo como urbano. Mentira. E o Ariovaldo vai dizer, né? Se a gente fosse ser mais rigoroso nas estatísticas, o rural é muito maior que o urbano no Brasil, porque ele vai medir o perímetro urbano pela lógica industrial. Mas o cotidiano do povo na região metropolitana ainda é muito rural. Nesse capitalismo de... É! Então eu acho que a gente tá muito... A gente foi vencido pela cristã ideia do nacional desenvolvimentismo. Nós somos pobres, órfãos de um pensamento crítico, que caímos na trampa do progresso burguês, como esquerda. Você pode comprar ao vento, você não pode comprar ao sol. Você não pode comprar ao sol, você não pode comprar...